Grande, olha o campo grande, já chego por lá Eu falo isso amigo e não me engano Giraldo Ponciano, já cantei por lá Feira grande fica no cantinho Gente, gente, ele chegou, tá todo gatão Entra Marivaldo Vitor, o Agresse News vai começar Já inventaram e também pega, pega A onda agora, a onda agora Bebune, 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 bebune Bebune, 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 bebune Bebune, 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 bebune Vai de fininho, vai ali na régua Tô soltendo, olha o gulene Bebune, 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 bebune Bebune, 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 bebune E na régua, tô soltando. Olha a delícia, tô tutucaiando, gota serena. Nego, 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 nego. Camelinho baixinho, igual de infininho, sou solteiro. Nego Ney, Nego Ney, Nego Ney, Nego Ney, Nego Ney. Oi gente, oi Alagoas, oi meu querido Brasil. Boa noite, já está entrando no ar o Agrest News Vip 4 horas. Eu vou logo do Nego Ney, mais feliz do que ontem. E eu quero saber, como é que foi o seu dia? Como é que foi a sua tarde? Como é que está a sua noite? Está tudo bem com vocês? Então já está no ar o programa Agrest News Vip 4 horas. Vamos botar fogo nessa bagaça. Está entrando no ar o seu programa de terça-feira. A nossa terça musical está no ar. Nego Ney, Nego Ney, Nego Ney, Nego Ney. Olha, é o programa Agrest News Vip 4 horas. O programa que hoje está recheado de música. O programa hoje está assim bem titioquinho, o programa bem redondinho. Hoje vai ter a música que você gosta de ouvir. Hoje você vai se emocionar. Hoje tem cantor, tem cantora. Hoje está que está o programa Agrest News Vip 4 horas. E vai trabalhar comigo hoje a dona Fernanda. A minha querida Fernanda. Muito bem, Fernanda. Fernanda vai trabalhar ao lado da dona Ju. E vai dividir até ali comigo a madame Goretti, que já está concentrada. A madame Goretti, quando ela chega aqui logo cedo, ela veste a sua bata branca, pega a boa de cristal e está ali concentrada. Tomando água mineral, a vela acesa e ali está meditando. E meditando o signo. O horóscopo. Então a madame Goretti vai dividir a telinha comigo. E quem vai dividir a telona aqui com a gente, vai ser os nossos convidados. Já estamos aqui com a Talita. Talita Santos. É lá de Trepuda, é cidade Ribeirinha, região Ribeirinha. Talita tem quantos aninhos? Dezessete aninhos já começando a cantar. E ela veio com o pai dela, que é o Gesso Santos. Tem dezoito já, né Gesso? O Gesso é das antigas. Então já está aqui o Gesso Santos. Já está aqui também a Talita. E sabe quem deu ar da graça? Não confundam. Não é. Mano Walter. Não é. Quem é o outro que usa o chatelzão? Genil Batalha. Olha, ele não é Rio Negro, nem Solimões. Não é o Fernando da Dupla Fernando de Sorocaba. Não é o Tulo Milionário. Ele é? Quem é o cantor? Quem é o cantor? Lorival Pereira. Vamos bater palma aí, galera. Aqui não sai não. Vamos dar ajuda. Lorival Pereira chegou. Esse vem para o pessoal tudo que vem. Lorival, então, já está aqui os nossos cantores. Fala com o Edóide Jumenta. É. Está subindo sério? Fala com o Edóide Jumenta. Então está o Gesso, está a Talita e está o Lorival. E aqui na plateia eu tenho a honra de receber o meu querido Zé, o filho da Dona Eurídez, o menino de papai. Né? E qual é o nome da senhora? É? É, Irivaldo. E, olha, tudo isso aí tem. Se você procurar, tem, viu, moço? Irivalda e a menininha? E o Hanna. o Erivaldo e a Johanna eu tenho a satisfação de receber ele já está ficando bom, andou meio baleado mas andou tomando uns carros de tempero um negócio do Mocotó é o nosso diretor artístico e cultural, meu querido Rael Cajusa, é o Cajusa que passou o dia da roça, um homem trabalhador, já está aqui de bota está com as esporas ainda e foi buscar os cantores lá, as bandas de Trapu, chegou aqui, mas obrigado mesmo pela resposta com o nosso telespectador e com o programa Agreste News, é que as vezes o cara fica em casa com o dinheiro de friozinho e pensa que tudo é fácil sabe Jéssica, pensa que tudo é fácil mas não é fácil não, é o cantor foi lá, ele falou que ia buscar o pessoal lá em Trapu, isso tem investimento, isso tem um custo e isso tem também a boa vontade, tem gente que você pagar agora para ele lá em Trapu, ele não vai e o Aya não, Aya está dele quatro horas da tarde, já levou o povo para o hotel já foi cuidar de tomar banho, já foi cuidar na aparência do do Orival, é e aí no meio de até uma malandade para ele ter seguido também, é meu Deus do céu tá no ar o programa Agreste News, oi bom dia, boa noite, posso tirar o óculos agora? Então tira o óculos, negurei e vamos colocar no ar essa bagaça, é o Agreste News vinte e quatro horas A Agreste News, o seu canal de notícia, entrevista, cultura e entretenimento apresentação, Marivaldo Vitor sou eu mesmo, filho da dona Maria que já está no ar a partir de agora para ficar com você em mais uma super noite mais uma noite gostosa olha, as manchetes do programa de hoje hoje o programa, são poucas notícias porque a gente quer mesmo é que você possa ouvir uma boa música que você possa ficar nesse friozinho com a sua família curtindo as nossas atrações quem já está nos vendo aí, dona Ju? é as manchetes do programa daqui a pouquinho deixa eu ver aqui, olha o Valcinelli, aumenta mais um pouquinho essa música, dona Fernanda embaixo de você tem uma caixa você não está ouvindo bem o Valcinelli, está lá em Olho da Água das Flores alô Valcinelli, muito obrigado e o Valcinelli é o nosso informante lá e está dizendo o seguinte, olha muita chuva em Olho da Água das Flores parabéns aí pessoal do sertão não é? pode bater palma, Fernanda geralmente no sertão quando chove, todo mundo fica feliz eu não sei se fica, mas eu fico não plano nada, mas eu fico feliz pelo sertanejo, sabe Gerson? também a Eliei de Pinheiro está nos vendo a Tânia Maria do Nascimento boa noite Marivaldo o Edson Santos alô meu querido Edson estamos hoje com a atração internacional viu Edson um abraço para você, para a Fabiana para a dona Geralda para todos aí da sua família e o pessoal da sua produção em breve vamos ter que organizar a vinda do Edson Santos, dona Ju alô Rael, vamos para o vencer o Jair, viu? Edson, Rael já está agendando aqui vamos passar para você uma data, vamos fazer uma festa bem especial aqui para você um forte abraço a todos vocês obrigado o Edson Santos o Gilson Braga alô Gilson quem também nos escuta nesse instante boa noite meu amigo Marivaldo que Deus ilumina o Gilson está dizendo a Cida Faria alô Cida boa noite minha linda um abraço como é que está a noite fria, né? então bom tomar um café bom tomar um chá um leite um chocolate quente é bom também a Cícero Soares o Ediel Galdino o Marcos Maciel a Cida Faria está dizendo boa noite o Gilvan Santos o Gilvan é o técnico não é o Gilvan? alô Gilvan um abraço para você o Gilvan vem para cá rapaz você gosta de música você gosta de tecnologia quero convidar o Gilvan está convidado o Gilvan vem para cá traz a esposa e pode vir assistir o nosso programa a Dona Eurides Dona Eurides seu menino está aqui bonito um abraço para a Dona Eurides para o pessoal do Salogo Grande o pessoal também achou qual o nome da irmã dele que está viajando? a Osana a Osana está viajando e mandou um salve para a gente está onde a Osana de São Paulo? é, se você que é irmão dela não sabe eu não vou saber está em Brasília então abraço para a Osana Osana, um abraço a mãe está mandando um cheiro o Edvaldo Gilson Braga eu só quero hoje só sucesso o pessoal está recomendando o Edson Santos quer estar eu quero este óculos para me usar em show trilha sonora massa começou bem o Edson um abraço para você esse óculos está dando o que falar a menina vai não não vai não ah Edson Santos o pessoal aqui já está na bronca a Silvani Souza o Barlan Pereira a Dália Sandes a Dália é a filha do Gilson? a Dalila está lá no Rancho GDS acompanhando o programa o José Rinaldo a Meca Sandes a família é topinha lá está ouvindo o Gilson a Simone Rocha o José Valdir Alexandre dos Santos o Messias Neto olá Messias o Quim Correia acompanhando o programa o Dália Pereira está sorrindo até agora também o Reinaldo Félix a Deise Lara o Dália Pereira o Edilson Edilson Batista o José Luiz Severiano Mesbla Caldas não o Mesbla o Mesbla rapaz eu agora fiquei feliz Mesbla o Mesbla saber que você está ouvindo o programa o Mesbla ele é comunicador o cara ele é um polivalente além de comunicador um cantor ele canta muito bem o Mesbla eu já tomei aqui a sua frente e já convidei o Mesbla o Mesbla o dia que você puder vir quem é o cantor? o Mesbla Caldas ele trabalha na Salomé FM e canta muito bem ele é tipo aquele pessoal lá do Sergipe aquele estilo um abraço para você o Mesbla sucesso na sua carreira meu querido Quinha Correia oi boa noite o alô para a Daila a Vanessa Mello acompanha o programa quem também o João Pedro o alô João um abraço para o João o diretor geral da Comercial União a Fabiana Fab a Meca Sandys o Orival é sucesso eu sou super fã está vendo aí o Orival vamos bater palmas para o Orival vamos bater porque se depender da Fernanda aqui é o Orival tem um fã clube tem um fã clube é está todo mundo longe de essa a família está lá reunida para ver o meu querido Lorival a Meca Sandys o Valcinelli Rodrigues qualquer dia eu vou nesse programa o meu querido Valcinelli você está convidado rapaz vem para cá traz o prefeito a universidade você pode vir traz um vereador traz um amigo vem para cá o Edgar Lima que é daí traz o Edgar vamos dar um abraço aí para o Edgar Messias Neto o Luiz Ferreira a Dalila senta dizendo eu quero ouvir a música da Galinha Pintadinha e é sucesso dele você tem o amor da Galinha Pintadinha? tem? mas ela está não acredito eu falei olha rapaz vamos tentar aqui a Galinha Pintadinha ah pronto ele está dizendo se não canta hoje na próxima ele vai cantar para você o Alex Sandro também acompanhando o programa Fabiana Fábio e o Somel Belvin Belvin a Irmã Luzia boa noite um abraço Irmã Luzia olha hoje o programa está bem embaixo o programa está bem redondinho Irmã Luzia está topado convida a galera aí para acompanhar a gente a Fabiana sou de Giraldo Boceano mas estou no Paraná a Fabiana está no Paraná e acompanhando o nosso programa o Paraná do meu coração a Rosel Malice a Rose Santos boa noite estamos junto aqui no Paraná olha a Rose está lá no Paraná também o Leandro Pereira o Zezinho Simão o Zezinho Simão o meu vereador abraço para o grande líder Zezinho Benedita da Silva o Zezinho não sai daí não o programa está só começando o Wilson Bezerra a Cidinha dos Torrões olha a minha vereadora a vereadora Cidinha dos Torrões um abraço como é que a Cidinha o programa dela é é bom demais é bom demais né Cidinha um abraço para você a Alexandra Santana a Maria Jamile já está ligada a Fabiana Fab o Toninho Barros Oliveira alô Toninho o Antônio Oliveira a Silvana Souza a Maria Jamile o Barbosinha alô Barbosinha um abraço para você o Luiz Anjos Nenê Roça em nome do Nenê Roça eu peço permissão para abraçar a todos da família Roça aí em Craibas eles são lá em Craibas e uns moram também lá em Folha Miúda o Damião o Zé Roça a todos vocês aí o Luiz César Aújo da Silva o Nenê Nenê Roça daqui a pouco tem muita música viu a Josefa Soares o Nenê Roça boa noite amigo doutor ligado um abraço para você o Claudio Ivan Caetano a Elia Melo o Abilson Farias boa noite pessoal mais um programa com o amigo Marivaldo Vitor Abilson Farias Abilson é inclusive aqui no ar o diretor já está aqui vamos eu marcar um dia para trazer o o Digenal viu o Digenal o diretor já autorizou aqui convidar o Digenal o nosso contato vai ser você viu Abilson combina com o Digenal para ele vir para cá e você está convidado a vir também a Gerlânia oi Gerlânia um abraço um cheiro a Valdirine Ferdes a a a a a Sofia Ferdes já está assistindo o programa a Aidinha Melo o Messias Neto o Loroval é o papagaio do Arrocha brincadeira está vendo aí quem está dizendo aqui é o Messias Neto o Antônio Soares a Valdirine Félix Olá Boa Noite Marivaldo a Catilcia Freitas o Cícero Lima o José Martinho o Antônio meu querido Antônio Antônio Almeigo a professora Adlaine Soares professor hoje tem muita música viu chama o seu esposo o Anildo para dançar tira o sofá da sala aí que daqui a pouco o Cancão vai piar aqui a Josineide Santos aqui em Correia mandar um alô para a Edicléia e o Cícero que estão em São Paulo o Sandro Freire está lá em Arapiraca meu querido o Sandro um abraço é o homem da motona o Sandro é está de Juazeiro o Sandro eles vão de moto faz aquela turma um abraço para todos vocês para os motoqueiros do seu clube aí o Edivão Soares embaixador da Gaia ixi maria está vendo o programa o Edivão falta você vir um dia né pai você arregou rapaz o Edivão disse que vir não veio um abraço para você meu querido compartilha aí o Ailton Ferreira Ailton é aniversariante? está lá na Malunda tem bolo aí Ailton o Edivão Soares embaixador da Gaia boa noite a todos um abraço o Remilson Luiz aqui em Correia para o Antônio Maia em São Paulo também o Ediel Solomicudo a Grace Kelly a Eliane Melo a Maria Silva o Edivão Soares trazendo o seguinte Marivaldo ainda estou em Maceió não voltei para São Sebastião mas sábado já estarei de volta para marcar uma terça para me apresentar no seu programa o programa aqui está aberto agora você um abraço para você o Fábio Souto a professora Adelaine Adelaine está menino música a que mais a Catius o Doutor Elvio o Doutor Elvio Doutor Elvio saudações Tenkdark Tenkdark conhece boa noite doutor muito obrigado eu estou aguardando a visita do Doutor Elvio e também do Marmota o Marivaldo Mota que é lá Doutor Elvio é de Tenkdark e o Marmota é da minha querida cidade de Mar Vermelha a cidade que vai ter um belíssimo festival de inverno então doutor estamos aguardando pode falar em vocês saudações aí ao pessoal do do partido do presidente do PSL inclusive o presidente de Arapiraca né o Doutor Abelardo está hospitalizado Doutor Abelardo mas vai dar tudo certo aí irmão a Isabel Damascena acompanhando o programa também a Dona Eurides o Dalan e o Luiz Henrique daqui a pouco a gente manda mais aô porque vamos já se organizar para chegar com música mas enquanto a música não chega a gente não poderia deixar de começar o programa Gresh News abraçando o pessoal do Salvador alô Vanessa Vanessa Melo né Ju a esposa do Marcos Marcos Marques é Marcos Marques que é da banda é Tripioca estão lá em Salvador ligadinhos aí ligado pelo carinho do Aldeus gente estávamos nós na redação agora há pouco para os ajustes do programa e chega para a nossa redação cadê o carro da polícia a informação de um assalto que aconteceu logo no início da noite é logo no início da noite isso era o que era umas 5 horas 6 e meia ó ontem a gente terminou o programa falando dessa história de roubar telefone foram presos 3 nesse final de semana aqui em Giral e hoje no início da noite já chegou a informação para a nossa redação de que mais um assalto registrado em Giral dona Goreta mais um assalto quer dizer o garotão veio da faculdade veio de Arapirata desce aqui nas imediações ali da oficina do Fernandes perto da câmara que ele já desce por ele que é mais fácil e vai para casa quando chega e enfrenta a escola GB vai um maloqueiro toma o telefone do rapaz telefone e a carteira gente será que esse rapaz não ouviu dizer que a polícia está de olho já prendeu o que nesse final de semana tem um foragido e a polícia na cola e esse levou azar levou azar e um pouco de sorte malandro tem sorte tomou o telefone do rapaz rapaz chegou em casa abalado abapido perdeu o telefone perdeu a carteira com documento e tudo e não foi em São Paulo não ouviu gente não foi na capital não é aqui em Giral lamentável agora pessoas que moram vizinho de você os bairros de Giral são poucos e tudo um colado no outro um colado no outro rapaz e o cara sabe quem é os amigos conhece todo mundo aqui e chegou lá perdeu, perdeu tomou a carteira do rapaz tomou o telefone eu estou sem música sem sirene sem nada foi todo mundo embora mas o que é que acontece a família a família a família saiu em busca e conseguiu localizar esse rapaz conseguiu localizar e a sorte deles é que é um povo caldo não quiseram fazer justiça com a própria mão com as mãos foi lá educadamente por favor devolva a carteira do rapaz devolva o telefone mas se é que ele se acaba abusado não é? ele ficou tão nervoso se caiu não foi não não foi não se melostou lá na lama e aí se arranhou ele ficou nervoso disse que ele não cagou porque ele não tinha nada pronta foi a verdade foi essa rapaz agora não dá pra tomar vergonha o cara mora num bairro vizinho e vai roubar o rapaz aí o que foi que ele disse a família não rapaz não bateu ninguém vai bater em você vamos só levar pra polícia e ele disse e por que você tomou o telefone do rapaz? ele disse não foi que uma pessoa mandou tomar o telefone olha como ele é bem obediente né bairro é que ela foi bem obediente o garoto e quando o pai dele disse pega uma enxada meu filho e vai cavar a canteira enquanto a terra tá mola eu acho que ele não faz acho que ele não faz não não é? então a gente já começa o programa assim meio chapeado rapaz não dá não vamos só juntar toda a cidade geral e colaborar pra acabar esse negócio pra ele voltar aquela cidade tranquila que sempre foi geral que você vai ali com o seu telefone bate papo na calçada mas não tá podendo é o cara já escolhe a cidade pequena pra morar pra ter sossego não é? não eu vou morar em geral é uma cidade boa é uma cidade que tá crescendo mas quando a cidade cresce os problemas também crescem então trazendo essa moda de roubar na porta de casa roubar na chegada de casa ô cara por favor né aí eu volto a falar o que eu falei ontem e isso a família é quem paga o mico a família de um cara desse é quem paga o mico não é? às vezes é uma família de bem tenho certeza que é uma família de bem eu não conheço não sou pai aqui pra dar conselho mas nem o pai vai querer que o cara vai lá meu filho roubar não vai aí uma cidade dessa todo mundo conhece todo mundo aí o cara apronta isso no outro dia tá a mãe do cara indo comprar leite indo comprar pão e pôs dizendo ah a mãe do rapaz que roubou o telefone quem passa a vergonha pior é os pais ele não passa não tá lá o pessoal da CISP já conduziu eles pra pra central vai dormir lá e vê o senhor nascer com a data tomar um café de canequinha mas não vai ter preso por muito tempo não fica porque tem um monte de coisa quer ter reprimado não sei o que e tal mas eu vou lhe falar rapaz não dá e desgotei pros seus pais não pra seus colegas né porque os colegas lá não quer dar com cara só quem era pensado é o Agreste News 24 horas olha homem que matou esposa e mãe de sua filha não se suicidou é um tal de Sandra ele continua foragido esse rapaz matou a ex-esposa lá em Feira Grande e surgiu um comentário aí das redes sociais que ele tinha suicidado ele não é besta não é ele foi sabido pra matar a mulher a ex-mulher mas ele não ia ficar a própria vida eu já vou ler essa notícia e na última notícia de hoje em Ciraíbas hoje à tarde mãe do suspeito e tia da vítima diz que primos brigaram por si não foi um homicídio não foi Dona Ju ainda mais de um açude lá tomaram uma cachaçada foi na coada lá de Ciraíbas um abraço para Ciraíbas começaram a tomando uma manguaça entendeu meu amigo ainda o vento falou até tão boazinha rapaz de cavar né de regar e tal aí nesse friozinho ô rosa ô neném rosa tá chovendo aí na região aí os caras pegam e começam a tomar cachaça desocupado não é não porque nesse tempo tem o que fazer não é gente tem o que fazer arruma uma enxada um picareto tá aqui o Ael o Ael empresário da cidade o Ael tem juntamento com o filho tem lá o depósito de farelo de ração mas tá trabalhando o cara tá aí velho tem muito o que fazer Zé olha o homem que matou a esposa e a mãe de sua filha não se suicidou o Sandro continuou foragido essa é uma matéria lá espita do Diário Arapiraca na última quinta-feira dia 4 o Sandro Barbosa da Silva matou a sua esposa a tiros eles estavam brigados e Maria Bruna Soares da Silva jovem de 24 anos chegou a pedir que o mesmo não voltasse pra casa e falou sobre o processo da separação judicial ela disse olha Sandro não volte pra casa que eu não quero mais você a gente já tá se separando então tu vai viver tua vida e eu vou ver a minha insapisfeito esse tal de Sandro tomou as cachaça que não justifica embriagou embriagou Zé e tirou a vida da garota que é mãe da filha dele uma garota de 6 anos de nome podemos ver o nome da menina a garotinha morava com um casal na cidade vizinha aqui de Feira Grande no Agreste de Alagoas a menina está sob os cuidados de sua avó paterna lá no interior após o crime Sandro fugiu na sexta-feira começaram a surgir informações que ele havia se matado o corpo estaria em um matagal no município de São Sebastião a informação é falsa é fake news Sandro continua foragido vivendo a Silva e a polícia pede pra quem tiver qualquer informação sobre esse tal de Sandro assassino da mulher a polícia pede que liga 181 se você viu esse rapaz passando por aí liga 181 pra ir pra cadeia que é o lugar de quem comete crime não é? a gente tá sempre falando aqui se a mulher não lhe quer é um problema dela ninguém nem é mulher obrigado não a mulher não é obrigada a ficar com você perto da vida não quer bicho tu vai ver a tua eu vou ver a minha e pega o bem rapaz o mundo tem quantos continentes não viu? seis continentes tem uns oceanos tem muita coisa agora se você for te dar essa história aí cinco continentes aqui é bom que o professor expô na hora são cinco continentes e quantos oceanos? né? faltaram essa prova aí? é então gente olha larga com essa ideia o mundo é grande são cinco continentes se não der pra você ficar aqui nesse continente vai ter mais quatro ainda mas ninguém é obrigado não ninguém é de ninguém agora fica esse negócio aí de matar a mulher zero é o Agneste News 24 horas já vamos eu já quero convidar aqui os nossos nossos cantores quando eles estiverem aqui a gente convida a Madame Goretti eu já convido o Gerson o Gerson Santos que é um dos nossos cantores pra cá Gerson pode entrar esse aqui é o Gerson pode ser aqui Gerson pra cá pode ligar aqui pode ligar o microfone aí tudo bem? não liga pra pode falar tudo bem satisfação ser bem-vindo ao Agneste News 24 horas muito bem muito bem eu convido a Talita Talita Santos é filho do Gerson de Antora 17 anos começando a sua carreira pode ligar o microfone aí Talita olha naquela câmera lá Talita tudo bem? deixa eu pegar na sua mão boa noite seja bem-vinda ao Agneste News tá preparada pra cantar? com certeza liga aí pra essa galera daqui a pouquinho se vai cantar pra eles vamos de cobaia é daqui a pouco tem cobaia esse emprego de cobaia é aquela música de emprego minha alma esse emprego de cobaia essa música é boa demais essa é no talo é até embaixo agora deixa eu convidar ele eu não sei se eu boto ele agora por ver eu deixei ele guardado agora eu convido ele quem é que vai chegar agora? quem é o cantor? Lorival chega pra cá Lorival o Lorival esteve aqui bate palma do Lorival Lorival fica aqui no seu teclado Lorival ele não é uma vez que esteve deixa eu colocar um fone aqui pra ele pra ele boa noite boa noite boa noite Lorival boa noite gente eu me sinto de papai é eu de volta aqui no programa vai a parecinha de papai obrigado pela comunidade Rael nosso produtor obrigado mais uma vez estou aqui de volta graças a Deus só Deus sabe a satisfação Deus está aqui de volta esse programa e quero agradecer a toda a galera que curte o Lorival Pereira naquele dia que mostrei o meu trabalho e estou aqui pra mostrar mais uma vez hoje de novo o meu trabalho e eu quero agradecer de coração a galera de todo o Brasil a galera do Paraná da Bahia do Brasil inteiro que curte muito bem você vem vindo estou aqui pra apresentar novamente o meu trabalho vamos embora olha gente já está aqui formados os artistas eu quero convidar você olha vamos compartilhar compartilha o nosso programa entre agora mesmo lá no nosso canal no Youtube se inscreve ontem a gente conseguiu 5 inscritos o negócio está indo bem viu está indo bem com 1 milhão com 1 de 10 se inscreveram 2 outra gente fez aqui quase chorando aí conseguimos 5 galera vamos fazer o seguinte se a gente conseguir 15 pessoas hoje vamos botar a Fernanda pra dançar amanhã não vai não ele não vai não rapaz bota ou não bota toca então gente por favor se inscreve lá entra no nosso canal olha bota lá no Google Youtube quando entrar no Youtube tem lá tem a opção inscreva-se né Dona Fernanda se inscreve dá sua opinião no programa ativa o sininho porque quando o programa estiver no ar aí você já vai saber ah e a novidade já está no ar gente o nosso site viu é Zé temos o site agora olha você pesquisa pode colocar no Google an24horas.com.br é muito fácil an24horas.com.br é o site tem a TV você já pode ver o programa de ontem já está o de hoje vai estar amanhã logo cedo e logo logo vai ter a rádio também tá bom é o Agrafinhos 24horas eu já quero convidar a Madame Gorete para trazer as primeiras previsões astrológicas para a gente começar essa bagaça trazendo muita música para você vem para cá Madame Gorete traz as previsões astrológicas porque as pessoas querem saber como é que vai estar amanhã para namoro para trabalho para saúde vem para cá Madame pega aqui o microfone aqui com o cantor é a Madame Gorete chegando chegando, chegando e hoje, hoje, Madame Gorete o problema tá que tá Ares Ares 21 do 3 a 20 do 4 Franciele São Paulo Rafa Andréa Marcos Adriano Teixeira Zé Freitas tenha foco e argumentos convincentes para diblar as batalhas de hoje se você acreditar seu entusiasmo irá contagiar quem estiver cético ótimo dia para namorar e dar um toque de surpresa ao seu amor Toro galera, eu tô rápida hoje por conta da minha tosse e atacar aqui pronto Toro Flávio Conselho Tutelar Nana Silva Luciana Nunes Esmeralda e Valdineia 21 do 4 a 20 do 5 você está mais sucessível a intromissões na sua vida particular e ao modo como toca a sua rotina assim qualquer crítica ou observação será recebida como uma declaração de guerra menos Taurino Gêmeos Silane Souza Beijão Silane Bianca Sandalo e Marília filha do vinho 21 do 5 a 20 do 6 ótimo dia para investir com força total em estudos aprendizado e conhecimento quanto mais prático for mais resultado positivo terá contatos sociais estimulantes câncer 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 quem de câncer a minha mãe José Valdir São Paulo Itamada Marcendo Osana Farias Joel Mandrade José Lúcio e Cida Farias está ligadona Cida beijo Cida 21 do 6 a 21 do 7 astral ótimo para organizar as tarefas das próximas semanas um toque de arte e beleza em casa pode iluminar sua alma e trazer mais ânimo com vivência íntima equilibrada e meta para hoje é meta para hoje também galera volto já com os signos leão leão virgem quero mandar um abraço aqui para o radialista Valma Lima Rádio Cristal FM Maceió e Zé Venâncio um beijo para vocês continue ligado tá bom volto já Marivaldo olha a delícia tudo e tu caiando tá sério quero negar Valiano traz pra mim vou pegar tu hoje esse é o agrestinismo olha a madame Gorelli tá vendo aí é eu quero já agradecer a sua audiência e pedir que você continue viu continue compartilhando é hoje aqui botaram um cafezinho quente pra gudo esse é o de pela pela a língua da pessoa tomou um café já Fernanda toma um cafezinho ali Fernanda não gosta de café não gosta de cachaça pode ninguém só de usar abóbio a Fernanda tem que usar abóbio no cabelo eu quero um acabinho a Jô fez um café é eu quero não não vamos botar o pessoal já pra cantar daqui a pouco a gente já fala nos nossos patrocinadores quer a ficha técnica deles vamos providenciar eu quero mandar um abraço pra vocês aí na cidade Feira Grande alô Feira Grande um abraço pra todos vocês eu quero abraçar do meu pessoal de São Sebastião Junqueiro Junqueiro que é hoje da aniversário de Junqueiro são 72 anos eu quero parabenizar em nome dos que faz o Agrest News a todos toda a população lá da minha querida cidade de Junqueiro vamos trazer o primeiro cantor é o Gerson Gerson Santos que é natural de traipu e pra você levar o Gerson pra casa pra tocar é lógico você liga pra o 981 22 4203 então Gerson mais uma vez satisfação tá aqui tá com algum CD novo o Gerson da praça? por enquanto não a gente tá trabalhando tá trabalhando o CD já e tal o Gerson há quantos anos o Gerson que ele gravou o CD? rapaz há uns 6 8 anos por aí é tem muito tempo depois daquele que gravou outro Gerson? não parou é porque eu com minha filha ela começando a carreira agora então eu tô trabalhando tá se dedicando mais se dedicando mais a ela não é? mas a gente faz você é topado vamos cantar o que logo pra começar o programa hoje? vamos cantar logo cantar Folha Seca né? Folha Seca? meu Deus do céu Amado Batista com certeza vem pra cá vem pra cá é verdade olha Gerson a gente tá com o pessoal aí ouvindo a gente aliás ouvindo não vendo quem tá aí tem gente de São Paulo tem gente de São Paulo tem gente da Bahia deixa eu ver aqui quem tá nos vendo aí só pra o Gerson ter uma ideia olha o José Hilton Rodrigues é da Rádio Progresso FM um abraço mas um abraço aí pessoal da Rádio um abraço alô Sandro Farias dança gatinho dança o Sandro Oliver alô Sandro Oliver um abraço meu querido Sandro tá devendo aqui viu tá devendo aqui na bagaça vamos trazer o Sandro com certeza vamos trazer o Sandro pra cá tem uma pessoa aí que tá precisando vir um abraço pro Sandro pra esposa dele a Kelly o filho o Ken se tem uma menina também pra toda a família o Willis Sandriel Sandriel o Willis Bezerra boa noite Marivaldo concordo plenamente com você geral precisa voltar a ser aquela cidade tranquila que era antes com certeza é agora quer roubar vai roubar no outro canto rapaz o Ailton Pereira um abraço pro Ailton acompanhando o nosso programa Adão Farias aqui em Corrêa a Osana Farias também o Tales da Costa um abraço aí pro Tales um abraço maravilhoso um abraço pro Tales também é o Cão Sutaque Balan é a família na Bahia o Jadson Soares você é na Bahia é? é pra mim a mãe um pouco da Bahia olha a cidade da Bahia olha o Afonso olha o Afonso terra da energia com certeza eu tenho lá o Tiago Tiago Santos grande comunicador lá na Bahia muito bem lá em olha o Afonso e eu tive semana passada lá em Salvador o Jéssora 1 o Józano Farias hoje eu quero ouvir meu signo Gorete a Dona Euridia está ouvindo o programa como sempre o Marcos Antônio a Mônica Santos o Carlos Oliveira a Sandriane também acompanhando o programa Sandro Olho boa noite Marivaldo fala pro meu amigo Louro que eu olha o recado para o Luro ele está dizendo aqui o senhor está dizendo eu e o Tomando não fala a pouco não daqui a pouco ele fala daqui a pouco é boa noite Marivaldo fala pro meu amigo Louro que eu e o Tomando do Acordeon e Sandro Olho estamos mandando um abraço para o Gerson Santos com a sua filha sucesso rapaz olha aí obrigado Sandro a Ani Santos a Leinácio José José Vitor da Silva a Meirinha o Nino Damasceno a Nova Neres também a Michele Santos daqui a pouco tem mais alô com certeza então eu quero que você ofereça essa música aí é Folha Seca Folha Seca para os nossos telespectadores e agora a próxima é a sua presença é um prazer mesmo ter vocês comigo vamos lá obrigado 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 Brasil minha cidade meu pai eu procuro a cidade da minha mãe na Bahia trazia no rosto as marcas e o som queimou disse que estava cansada sem lugar para ficar tive pena do seu planto me deu se pode entrar como se me conhecesse ela me encontrou o seu passado de aventura onde ela passou e eu senti um preconceito com o amor que aceitei comei só mais um pouco então ela me casei mais um dia sem motivo ela me falou eu vou-me embora dessa casa e do seu amor pra dizer mesmo a verdade eu nunca te amei o seu pão em sua casa foi o que eu fiquei era uma tarde tão triste quando ela partiu e a curva daquela estrada ela então sumiu ela é que nem folha seca que vai quando vem eu me enganei eu me enganei eu me enganei quando dizia eu me enganei eu me enganei fazia um dia bonito quando ela chegou eu me enganei é uma tarde tão triste quando ela partiu fazia um dia bonito eu me enganei eu me enganei obrigado um prazer imenso ter todos vocês comigo aqueles que estão todos estão sonhando comigo O Gerson, pode sentar aqui um pouquinho mais? Muito bem, meu irmão. Rapaz, o Galeiro do Bar está lá, por isso o Galeiro está acompanhando o programa. Um abraço aí para o Galeiro, um abraço aí para o pessoal lá do Bar, que estão acompanhando o programa Grécia News. Obrigado pelo carinho da audiência. Está vendo aí, o programa está só começando com as músicas. Começa a partir de agora, já compartilhando. Compartilhando, manda para o amigo, manda para a amiga, para o compadre. Comparador, que programa mais arretado é o programa Grécia News. Alô Salvador, alô vocês aí da banda Tripioca, Dona Vanessa, alô meu querido Marcos. Pode, Marcos, já começar a compartilhar com o pessoal na Bahia. Deixa eu aproveitar aqui, ontem a gente falou das pessoas que compartilharam, estavam concorrendo a uma roupa, a moda fitness, uma roupa para fazer caminhada e também uma cesta de doce, é? Da, exatamente, é Confeitaria Arco-Íris. Exatamente. O telefone é o 9-98-36-65-26, doces caseiro, com muito amor, encomendas 24 horas, agora encomenda com antecedência, tá bom? Ô, minha querida Kívia, um abraço para você, para o seu esposo, para todos que fazem a Confeitaria Arco-Íris, se quer aquele doce gostoso, aquele doce que é preparado com muito amor. Anota o telefone aí, olha. 9-98-36-65-26. Ah, ela vai mandar, com certeza. Não é bem para você, ela está patrocinando uma cesta de doce para o nosso ouvinte, que eu vou tirar, vamos tirar agora, né, o primeiro bilhete, e vai mandar, com certeza, algum doce para o apresentador, humildemente para esse apresentador que vos fala. Vamos ver, é, deixa eu convidar aqui, ô, Olorival, eu tenho aqui, por favor, para você tirar, vamos ver, tem que estar online, tá bom? Vamos soltar, agora, tira aí, ô, Olorival. Olha, Vitória Freitas, Vitória Freitas, se ela tiver assistindo o programa, se ela tiver online, vai receber uma cesta de doce da Confeitaria Arco-Íris. Mas é o seguinte, eu vou falar dos patrocinadores, né, vamos trazer a cantora Talita, é o tempo, se ela tiver online, entregar contato com a gente. Vamos lá, Dona Ju. É, quem está patrocinando o programa, o programa Grécia News, ele precisa muito do seu apoio, precisa do seu patrocínio. E eu já quero agradecer a Pró Morar, Construtora e Incorporadora, que está lançando o Residencial Sol Nascente, que é um lugar de gente feliz. Comodidade, segurança, esporte, lazer, e fica bem pertinho da creche, tem creche, posto de saúde, terminal rodoviário, e aí no Complexo Educacional, deputado José Medeiros, fica na rodovia L487, na saída que vai aqui para a Tretu, um bem pertinho do Centro de Giraldo Ponciano. Que é a informação maior, você liga para o 3520 1585 ou 99600 9863, e fala com o meu querido Gisvaldo. Maria Bonita Mix tem o melhor açaí e sorvete na região. Você só encontra em Maria Bonita Mix. E durante esse mês de junho, o açaí de meio litro, você só paga 10 reais. A entrega é grátis. Maria Bonita Mix, que fica na Avenida Tiradentes, organização do Zé Boia e da Silvia. Alô Zé Boia, um abraço para você. Quem está patrocinando também o nosso programa, é Sex Dossura Sex Shop, as melhores marcas de produtos sensuais no atacado e no varejo, com os melhores preços para revenda. Sex Dossura Sex Shop, o WhatsApp para contato é o 981326227, Instagram e Facebook, arroba Sex Dossura. Sex Dossura Sex Shop, fica em Arapiraca, ali no final da rua Pedro Corrêa, próxima pra Santônio Ribeiro, lá em Arapiraca. Olha aí, Sex Dossura Sex Shop é o seu endereço. Tá bom? Eu quero abraçar o líder, que é grande líder, é o José Zenildo, que está lá no Peleve e também nos acompanha. O Peleve, que é município de Limoeiro de Nadia, e eu vou no abraço para todos vocês aí do Peleve, Manoeiro, Camadão, Camadão não, Peleve Velho, Peleve Novo, toda essa região, um abraço para vocês. Tá bom? Em nome do Zenildo. Talita Calçados é calçado para você calçar toda a sua família, gastando bem pouquinho dinheiro, e ainda vende fiado no cartão. Procura a Dona Fátima, procura as nossas vendedoras, e você vai ter calçado de qualidade, fica um precinho lá embaixo. Talita Calçados, patrocinando também esse programa, a Comercial União. Comercial União fica na rua Doutor José Bento, não importa se a sua propriedade é grande ou pequena, farelo, ração, tem muita coisa lá para você ao meio do campo. Amanhã logo cedo vai lá, na Comercial União, que fica na rua Doutor José Bento, bem pertinho do centro da cidade. E lá você, além de muita coisa, você tem um vacilão, chapéu de palha, ainda tem, o seu João não terminou, o seu João já é muito grande, lá tem muito chapéu de palha, para essas quadrilhas que ainda vai ter, e tem uma tal de uma raizada, misturada 25 pau, é 25 pau? 25 ervas, raízes, sabe que é uma garrafada de 25 pau? Aí também, aí é demais também, não cabe no litro, então procura lá meu querido Rael Cajusa, e o João Pedro e toda a equipe, está lá de braços abertos, para melhor lhe atender. Comercial União, aqui em Giraldo Ponciano. Agora, se o problema é rato, barata, mosquito, muriçoca, você de Fortaleza, você de Esmael de Fortaleza, pode contar, Delta Max, esse mata, lá com o meu querido Afrânio, um abraço para a sua equipe de vendedores. Secau, Cipéu e Encantos Modas, em Giraldo Ponciano, Encantos Modas, tem aquela moda que você precisa. Também patrocinando o nosso programa, Giral Motos, olha, Giral Motos, facilita, facilita o acesso, para que você possa ter a sua moto, às vezes o dinheiro está curtinho, curtinho, você tem pouco dinheiro, amanhã mesmo, vai lá na Giral Motos, que fica, na Rua do Sol, no centro de Giraldo Ponciano, quando botar o pé na calçada, se chega lá, cantando essa música, você já vai ter, um atendimento excelente, excepcional, atendimento já é bom, e as pessoas chegam lá, Rogério, 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 ele manda comprar bolo, pastel, lasanha, ele faz uma festa logo na hora, então pega o cartão, pouquinho de dinheiro, vai lá e compra, se tiver bolo em dinheiro, é o cartão que compra o seu moto também, a Sabor de Casa, Padaria e Restaurante, é uma nova restaurante da cidade, hoje eu almocei, viu, eu não estava aqui, umas coisas para fazer, e não podia almoçar e tal, mas liguei, chega imediatamente, a entrega é rápida, Alô Cleiton, um abraço para o seu tempero é bom, eu quero abraçar o Cleiton, a Cleiton e todos vocês aí, do Sabor de Casa, agora se você vai fazer uma festa, fazer um evento, que é locação de mesa, cadeira, caixa térmica, procure o Roberto Locações, aqui no meu querido, na comercial Alexandre, do Teórico, você encontra bebida também, então Roberto Locações, um abraço para o seu Roberto, e Narayana, um provedor de Giraldo Ponciano, é o Agresto News 24 horas, o seu canal de notícia, e daqui a pouco, na última notícia do programa, vocês vão saber o desfecho, de uma bebedeira hoje à tarde, lá para as bandas de Craibas, terminou com uma pessoa morta, vamos trazer, a mixariedade, exatamente, daqui a pouco, cadê, a ganhadora da Císter, já apareceu? Eu quero que ela mande uma alô, eu estou vendo, mandou a mensagem, qual é o nome dela? Vitória Freitas, então a Vitória, acaba de ganhar, ela está com o telefone da Dona Eurides, isso já acenou, ô Vitória, parabéns, obrigado pela sua audiência, continue compartilhando nosso programa, compartilha aí, viu Vitória, hoje está muito bom, como sempre, e lembrando que amanhã, vamos falar de dependência química, com o Charles, esse programa é cheio de novidades, então, daqui a pouco, o próximo sorteio, vai ser uma roupa, moda feed, não, a menina tem que cantar, aí vai ficar só vendo eu, tem cantor aqui para cantar, então, olha, daqui a pouco, você vai compartilhando aí, que daqui a pouco, a gente já volta, para fazer o sorteio da, mix variedades do meu querido Manuel e da Maria, lá tem muita coisa bonita, lá tem mochila, tem boné abarreta, relógio importado, perfume importado, e tem a moda fitness, para você fazer academia, fazer sua caminhada, bem vestidinho, todo elegante, com autoestima lá em cima, com roupa certa, tem gente fazendo caminhada, com camisa de cavalgada, fica todo de mini vida, aquilo é feio, vai lá, amanhã, lá o Luciano, procura mix variedades, mas eu entendo, vocês estão querendo mesmo, é muita música, eu vou trazer agora, vem para cá, a Conceição, olha a Conceição, olha aí, Conceição, hoje o programa, só tem gente de tratou, como é o nome da senhora? Dona Erivaldi, a pequeninha, e Orlana, está aqui a Talita, a Talita, está aqui o gesto, tudo é treco, a Conceição está ligada lá, Conceição, um abraço para você, minha linda, obrigado pelo carinho da sua audiência, eu acho bom quando a Conceição está vendo, porque a Conceição tem uma energia, tem uma energia positiva, uma energia boa, e é de pessoas assim que a gente quer, viu, viu, Conceição, quando conversa com ela, quando a gente contacta com a Conceição, pela rede social, já tem um dia bom, não é, a gente já fica feliz, porque aquela pessoa é pé no chão, positiva, eu gosto de você, viu, Conceição, obrigado, está faltando, ela vir um dia aqui, a Conceição canta, ela é, ah, eu não sei o que é isso, prefeita, rapaz, rapaz, o gesto está vendo a Conceição, a senhora, a gente prefeita canta, rapaz, olha, tem um juiz, é, o doutor, lembro do nome dele, o doutor Ricardo, ele é cantor de forró, viu, Ricardo, Ricardo Lima, autoridade do forró, não é o slogan dele, mas está bom, um abraço, Conceição, um cheiro, minha linda, então, o professor Gilson, oh, meu querido Gilson, o professor Gilson Escurinho, é um grande historiador, professor, eu estive em Salvador, se o senhor, não sei, já deve ter ido, para lá, respira cultura, viu, meu irmão, aquela cidade, a história do Brasil começou por lá, mas eu estou recebendo aqui, a minha querida Talita Santos, fala para aquela câmera ali, Talita, e então, garoto, tudo bem? Tudo. Tudo bom? Começou a cantar agora, essa história de pequenininha, como é que é? Pode ficar olhando para a câmera lá, Desde os sete anos. Talita, por favor, vamos segurar aqui, a sua voz fica bem legal. Com os sete anos, você já cantava? Já. Cantava na escola, na igreja? Pode olhar para ali, viu, Talita? Cantava na escola? Em bares. Pode olhar para lá, Talita. Em bares. Ah, já fazia barzinho? Era. Era, acompanhando gesto e tal? Era. Ah, muito bem. Aí agora, já gravou o CD? Já lançou algum CD? Não. Não? Não, ainda não. Muito bem, mas vai trabalhar para isso, não é? Com certeza. Vamos abraçar o pessoal lá em Trepú, estão me vendo. Abraço, Trepú. Vocês moram em Trepú mesmo, não é, Gé? Você é para a cidade mesmo? Trepú, muito bem. Então, a Talita veio aqui para cantar, não foi para falar, não é, Talita? Não é? Quem tem que falar aqui sou eu. Exatamente. É, a Talita. Quantos anos? 17, Talita? 17. Muito. Ó, Talita, tem muita gente de São Paulo, pode olhar para aquela câmera ali, vem para cá. Tem muita gente de São Paulo, muita gente de Maceió, aqui na região de Giral, na região de Trepú. Eu ouvi, manda um alô para essa galera aí, para os nossos ouvintes. Um alô aí. É? É verdade. Então, qual é o seu evento agora? É a? Cobaia. Cobaia. Quando for beijar alguém, não é assim? Isso. Então, segura aqui, por favor, que a sua voz vai ficar muito mais bonita. Então, vamos lá. O gesto no teclado. Cobaia para você, com a Talita Santos. Sim. Uh! Você tem um empolgo pra mim, olha aí, e qualquer coisa aqui, que me mantém a perto de você. Posso fazer caponeiro cabelo, vigia-se um susto, sei lá, até prova o seu beijo, pra ver se a barba vai me arranhar. Oh, seu seu fiscal, deixa eu olhar, nem precisa pagar. Pega sua toalha, pega sua toalha, pega sua toalha, pra quando você sair do banho. Você será covalha, pra quando você tiver seus planos. E quando for beijar alguém, e quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim, antes de amar meu bem, testa esse amor em mim. E quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim, antes de amar meu bem, testa esse amor em mim. Me prenda, me abraça e não saia, aceita esse emprego de cobaia. Me prenda, me abraça e não saia, aceita esse emprego de cobaia. Quem é o cantor? Pega sua toalha, pra quando você sair do banho. Pega sua toalha, pra quando você tiver seus planos. E quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim, antes de amar meu bem, testa esse amor em mim. E quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim, antes de amar meu bem, testa esse amor em mim. Me prenda, me abraça e não saia, aceita esse emprego de cobaia. Me prenda, me abraça e não saia, aceita esse emprego de cobaia. E quando for beijar alguém, me prenda, me abraça e não saia. E quando for beijar alguém, me prenda, me abraça e não saia. O Afrânio Soares, o Afrânio sabe onde está assistindo. Você não tem ideia. Fortaleza. Eu pensei que era o Marivaldo. Olha o Marivaldo. Olha, tá vendo? Eu vou botar o meu também. Não tem não, não tem não. É o Afrânio. Alô, Fortaleza. Essa é a Thalita da cidade de Traipu, Alamuas. O Círio Nefernandes ficou lindo. do Lourival de Órgãos. Pessoal, observa tudo aí, viu, rapaz? Viu, Raíl? É... A Lidiane, a Círia Farias e o João Pedro lembram a voz da Paula Fernanda. Olha, todo mundo que tá aqui... Dona Ju, tá concordando. A sua voz parece muito com a Paula Fernanda. E outra coisa, o jeito. Não é? O jeito, o comportamento. Não é uma aparência física, mas o comportamento é... Ela tem jeito em Mineiro. A Paula Fernanda em Mineiro, ela só... A Paula Fernanda, ela só responde o que a gente pergunta. Você gosta de café? Ela gosta. Pronto. Então, mas sua voz é muito bonita. Obrigada. Espera pra cantar mais, viu? O Messias Neto, Lourival, tá bonito. A Conceição Tavares, está dizendo. Arrasa, Thalita. Obrigada. A Osuna Farias, tá lá acompanhando também o nosso programa. O Samuel Belvin. Sexto e comércio. Tá em francês? Alô. Se é Felipe Ledoux. Oui, Samuel. Bonjour, Felipe. Você já... Eu não acredito. Vai cair a dente. Eu tô falando no francês. Aqui em Corrêa, o José Marinho, o Gilson Braga. Só sucesso ao Agrest News. É, e falar no Agrest News, a gente pode acessar an24horas.com.br. É o site do Agrest News. É o original. É a Osuna. Quem mais tá ouvindo? O Jorge Cavalcante. Parabéns. Canta muito. O Jorge Cavalcante. Obrigada. Ele é da Rádio Interativa. Tá em Lagoa da Canoa, ouvindo a gente. Manda um alô. Alô, Jorge. Alô, Jorge. Ela só diz alô. Alô, Jorge. Alô, Jorge. Muito bem. É... O Messias Neto. O Ouro do Arrocha daqui a pouco. Também acompanhando o programa. O Gilson Braga. Talita, Talita. Tá lá torcendo com você. Quem mais? Deixa eu ver aqui embaixo quem tá. É... A Janaína Moura. Alô, Janaína. Um abraço. O Ivan Santos. Talita canta bem. Mas o som não está ajudando. Tá um problema do som, né? Vamos... Oi? É... 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 É bom explicar aqui. Porque ela tá... O microfone tá muito perto da boca. Fala mais suave e tal. Valeu, Ivan. Viu, Ivan? Tem um problema aqui. Mas já resolveu. A Meca... A Meca Sanders. Fotos. Fotos. Tinha que contratar essa turma para a abertura do show de Emocipação do dia 15. Mas só deixar distante um pouquinho. Tá bom? Ah... Quem mais tá vendo a gente aqui? O Dallan. A Vanessa Kelly Lopes. O Damião Batista. Também o José Fernando. Lu Santos. Daqui a pouco tem mais alô. E agora? Você vai cantar com a música? Canta mais um pouquinho mais distante. Tá bom, Talita? Que vai ficar bem legal. Qual é a música que você vai cantar agora? Ciumeira. Canta... Fala mais distante um pouquinho. Ciumeira. Pode cantar nessa... Olha lá naquela câmera lá, viu? A Ciumeira é de quem? Marília Mendonça. Você tem que deixar distante. Se você clobar, o ouvinte tá lá vendo que não vai ficar legal. É de Marília Mendonça, é? Isso. Tá tudo prontinho? Tá. Vamos lá, Gerson. Marília Mendonça na voz de Talita Santos ao vivo. Marília Mendonça. No começo eu entendia Mas era só cantor de amor Lembro quando o rosto eu dizia Vou desligar porque ela chegou E a gente foi se envolvendo, perdendo o medo E não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo O coração não tá mais aceitando Só metade que se te amo É uma ciúme, ela traz a outra Ter que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante Na verdade é que amante não quer ser É uma ciúme, ela traz a outra Ter que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante Na verdade é que amante não quer ser amante É uma ciúme, ela traz a outra E a gente foi se envolvendo, perdendo o medo E não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo O coração não tá mais aceitando Só metade que se te amo É uma ciúme, ela traz a outra Ter que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante Na verdade é que amante não quer ser amante É uma ciúme, ela traz a outra Ter que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante Na verdade é que amante não quer ser amante É uma ciúme, ela traz a outra Ter que dividir seu corpo e a sua boca Tal cor que eu aceitei por um instante Na verdade é que amante não quer ser amante É uma ciúme, ela traz a outra Muito bem, essa é a Thalita Silmeira É da... Marília Mendonça Marília Mendonça, muito bem Senta ali, vai com uma olhinha Daqui a pouco você volta pra cantar mais Aqui pra os nossos telespectadores Olha, você aproveitando Já vai compartilhando, gente Aproveita aí e fala do Agrest News O programa que veio pra trazer notícia, informação e muito entretenimento pra você Deixa eu colocar meu ponto aqui Deixa eu ver aqui Aqui a gente se ajeita É... Se ajeita no ar Agrest News 24 horas Daqui a pouco tem o Gerson cantando Mais música de Amado Batista, Gerson? Altemadutra, olha Daqui a pouco tem Altemadutra Daqui a pouco tem um louro Lourival Santos Agora só canta com esse óculos aí Só pode cantar com esse óculos Seu óculos do Nego Ney Eu quero agradecer o carinho da sua audiência Agradecer a você que está acompanhando o programa Agrest News Tudo ok? Tudo prontinho? Então, deixa eu ver aqui, olha Eu quero abraçar o pessoal da Confeitaria Arco-Íris Da minha amiga Kívia Você quer um doce bacana? Anota o telefone 9-98-36-65-26 Fala com a Kívia Doces caseiros com muito amor Encomendas com 24 horas de antecedência Não está lá pronto, não O que é melhor é que o doce é feitinho na hora Especialmente para você Por exemplo Ela já deve estar fazendo o doce da sexta da menina que ganhou Exatamente Ela já está organizando o da menina e o do apresentador Então, amanhã, está aqui o meu doce Oi? Ah, negócio de diabetes, não pode, né? Mas se escorregar um pouquinho, eu como Se escorregar um pouquinho, eu como Então, abraço, ô Loura Kívia Eu quero falar aqui dos aniversariantes de hoje Oi? A sexta Ah, ela está dizendo aqui A sexta de doce tem Deixa eu ver aqui A sexta de doce vai ter Bolo Bolo de pote Torta holandesa Ximaria Deve ser bom, não sei nem o que é Dona Maria Mas já estou com água na boca, viu? Pelo que o senhor vai mandar para mim, viu Kívia? Muito obrigado É Balas de coco E muitas delícias Que só a confeitaria arco-íris tem Não vai encontrar em lugar algum Pão de mel tem também Ximaria Não é Kívia? Aí eu vou quebrar o regime Um abraço para Kívia Para o professor Carlinhos Para a tia Magna, né? Para a tia Magna, para todos aí da família Quem está ali da nova É o Paulo Itauane Parabéns, Paulo O Ailton Ferreira O Ailton da Maluda, viu? Hoje tem festa Já cabe o Ailton lá na Maluda Convidou a gente Dá mais Um abraço para o Ailton O Aldemir Serralheiro É da Serralaria ali Não, Aldemir Um abraço para você O Cícero Sando Irmão do Cicinho Também Irmão do Cicinho Irmão do Cicinho É da Igreja Adventista Um abraço para o Irmão do Cicinho Ele que é cheio do doutor A família está lá Acompanhando o programa Também a Socorro Oliveira Vó do Kenison É, é, é São Olga Parabéns aí para todos vocês E continuando o clima de festa Vem aí O primeiro bolão dos amigos Dias 13 e 14 de julho É festa de vaquejada A organização do Bill Vereador Bota essa música para cá, Fernanda Fimor Final de semana bem movimentada Aqui a cidade de Aos É, sábado, é Sábado domingo, né Sábado domingo Um bolão vai ser muito bacana O Bill está lá na correria Vamos lá, não é o Vaninho, né É o Vaninho, né Estão tudo na organização lá Para receber o pessoal É o primeiro bolão dos amigos Dia 13 e 14 de julho A organização do Bill Vereador E essa festa é a reinauguração Do Parque José de Messias Barros É aqui na entrada da cidade Está todo mundo convidado E agora você que é religioso Você que é devolto do Padre Cícero Eu quero convidar você para Sétima festa de Padre Cícero em Cana Ficha É, é, é nóis, é essa é É verdade Está vendo aí? Sétima festa de Padre Cícero em Cana Ficha Cipriano, dia 20 de julho Vai ter santa missa, procissão E show de louvor Com a banda Filhos da Luz E o Ministério e Instrumento de Salvação A organização é do amigo Miro Afilhado de Padre Cícero E toda a sua família Todo mundo está convidado Para ir para essa festa E no dia 21 A partir das 4 da tarde Tem um sensacional Festival de Prêmios No povoado Quebra Deip Primeiro prêmio Um Carneiro No segundo prêmio Um Carneiro No terceiro prêmio Um smartphone novinho zerado E no quarto prêmio Um Garrote A organização dessa festa Do grupo JCR Inclusive abraçar aqui o João Paulo Abraçar também o Luquinhas E o menino do provedor Lá do Quebra Dentro Nem tem música de Padre Cícero Nem reze Nem nada Eu quero abraçar o pessoal lá do Quebra Dentro Olha, participe do curso gratuito Na área de dependência química Que vai acontecer nos dias 16, 17 e 18 de agosto Em Arapiraca Com o tema Como tratar o dependente químico E suas comorbidades A entrada é 4 kg de alimentos não perecíveis Que será destinado Às instituições E às famílias carentes Todo mundo convidado Por falar nesse convite Lembrar que amanhã Teremos aqui o Charles Soarias Com o quadro Dependência Química E eu quero mandar um abraço Para todos vocês aí Dos grupos de apoio Aos dependentes químicos Do Estado de Alagoas O pessoal de Maceió O pessoal de Arapiraca Que estão nos acompanhando Alô Charles, um abraço E eu à Prefeitura Através da Diretoria de Comércio Diretoria de Comércio Diretoria De Indústria e Comércio Muito bem Diretoria de Indústria e Comércio Está informando Que a Feira Livre Que acontece na segunda-feira Essa semana vai acontecer Na sexta, dia 12 Por conta da emancipação Política da cidade Está se montando Uma grande festa Para segunda-feira E todos estão convidados Então a Feira Livre Que acontece normalmente Nas segundas-feiras Essa Próximo final de semana Vai ser na sexta Está bom? Dia 12 Um abraço para todos vocês aí Do Departamento de Indústria Vocês lembraram? Indústria e Comércio Indústria e Comércio Alô Cíntia Um abraço para você Um abraço para toda a sua Equipe Também para o pessoal Da Prefeitura Prefeito Davi Vice-Prefeito Pedrão A todos os vereadores Inclusive ao nosso Presidente Doutor Jarbas Pereira Lopes Vamos sortear agora Um É um kit, né? É um kit Eu acho que quem ganhar Ou quem perder Nem quem ganhar Nem perder Vai ganhar ou perder Vai todo mundo perder Tá certo, presidente Acabou de falar aí Muito bem, presidente Olha o ganhador Olha o ganhador Tá aqui Quem ganhou Se tiver online Pode sorrir Deixa ficar sorrinha É Ismael Maurício Agora vai ficar bonito Vai ficar bonito Olha a delícia Bota o que ela vai falar Olha a delícia Tô titucaiando Gota serena Vou pegar tu hoje Tá vendo aí, Ismael? Pronto, bota aí Vamos para as previsões Astrológicas Chegando aí Madame Gorete Com mais previsões Astrológicas Daqui a pouquinho Tem mais música Com a minha querida Talita Tem o Gerson Tem o Olival Pra cantar Vem pra cá Madame Gorete Chegando Chegando Leão 22 de sete É 22 de oito Quem é Leão? Carlinhos Talita Calçados Afrônio Soares Mel Silva Bahia João Vitor Isis Filha da Glauça 22 de sete A 22 de oito Procure um bom meio Para canalizar Seu pique Pois a energia Está em alta E vale apenas Investir em algo Estimulante E criativo Que tal mudar O visual? Pode ser uma boa ideia Conte com um final feliz Para seus problemas Virgem Quem é Virgem? Marivaldo Cadê o nosso diretor? Está onde? Está em casa Está no friozinho A Demilson Lessa Maceió Nicole Filha da Silvia Tamara Bezerra Manuel da Saúde Ketima E Edja Jerônimo Edja Beijão A Edja não perde um programa 23 de 8 23 de 8 a 22 de 9 Tensões e impulsidade Chegam junto com a dificuldade De traduzir De traduzir algo com clareza O lado bom do astral de hoje É para amanhã É a promessa de uma surpresa agradável Por parte de alguém próximo Aguarde Libra Papai Rafaela Quirino Tomás Paulinho da Julita E Márcia E Márcia da Panificadora Do Titico 23 de 9 a 22 de 10 Esperança e otimismo São as boas vibrações de hoje Mesmo com contatos sociais produtivos Reserve um tempo para se cuidar Seus limites estão estreitos Respeite-os Escorpião Dona Ju aqui Carlos Lagoa da Canoa O meu mano Ivanildo Álvaro Bispo e Marcela 23 de 10 a 21 do 11 Com intuições e sonhos Cada vez mais lípidos Você saberá conduzir os próximos passos Apesar das pequenas provações E contratempos no trabalho O astral está positivo Invista na solidão produtiva E colha bons resultados Eu quero mandar um abraço aqui também Para o radialista Robson Alves Rádio Litoral 95.5 Maceió É sempre no oferecimento de Big Burger Organização Ivanildo e Júnior Estacionamento Brotinho Organização Ildo Soares Papai Papai, essa é a madame Gorete Fala com o medão de jumenta É eu, é Barbaridade Tá vendo como é bom que me trata aqui Me tomara com o compadre Tomara com o compadre É verdade Olha É isso que é o que Dona Jú Que está aparecendo aqui É o Agreste News 24 horas O seu canal de notícias O seu canal de informação É Vamos O maior não entrou em contato ainda Então vamos ouvir mais uma música, né Quem está nos vendo aí Dona Jú Deixa eu ver aqui quem está nos vendo É A Débora Débora Alisson Meca Santos Que voz boa De se ouvir Parabéns, Thalita Tá vendo aí, Thalita Parabéns aí O pessoal está gostando O Alexandre Rodrigues de Farias O Ivan Santos Agora sim Trocou o microfone Ficou ótimo O som Parabéns, Thalita Essa vai longe Tá vendo Boa sapinha agora Viu, Thalita É Obrigado aí O Interaldo Aqui é assim O povo aqui ajuda a gente O Gilson Braga Parabéns, Thalita Só sucesso O Abel Farias A Osana Farias Muito top Esse aí, Thalita O Marcelo Oliveira Linda voz Parabéns Obrigado É a minha voz, né Ah, é a voz da Thalita Desculpa aí Quem mais? Está aqui nos vendo É O Wallace Já falei de Wallace A Larissa Larim A Osana Farias Dá ali, Thalita Você canta muito bem A Liliane Rodrigues O José Marinho Parabéns, Thalita Você canta muito A Dona Euridia Está lá Ligadinha, né Acompanhando O nosso programa A Vanessa Mello Marcos Falou Que a voz de Thalita Parece Paula Fernandes Com Marília Mendonça Tem futuro Alguém fala com o Raio ali Exatamente, olha O Edivan O Edivan também está acompanhando Se Valdo Costa Ou está precisando de ajuda Vamos ajudar Ela tem futuro Valeu, Civaldo Está vendo aí O cabra está dizendo Que está pronto Para dar essa força aí Também O Duda Silva O Anderson Alfredo Alô Anderson Obrigado pelo carinho Da audiência Muito bem Amor dos Santos Boa noite Dia maior de Vera Mendes Piauí Manda um abraço aí Pessoal Está vendo Quem está vendo A gente lá no Piauí Pessoal acompanhando Alô Piauí Vamos falar no Piauí Eu quero mandar um abraço aí Para o Para o Bal Está em batalha Está em batalha Está em batalha Está em batalha Está vendo A gente lá no Piauí Uma hora está em batalha Vem passear Um abraço Para o Bal Sabe quem está vendo Agora o programa Esse cara É 10 Esse cara De Assis Lima De Farias Alô De Assis Que satisfação Eu fico muito feliz Em saber Que esse grande profissional Grande comunicador Do Estado de Alagoas Está nos vendo Diretor lá da 96 E acompanhando aqui o programa E aí De Assis Um abraço para você Para toda a sua família E para o pessoal aí Da sua produtora Viu De Assis Olha Delícia Tô titucaiando Gota serena Ai Vou pegar tu hoje Ah De Assis Lima Eita De Assis Um abraço Para o meu querido De Assis Lima De Farias Lá em Arapiraca A Helenice Maria O Davi Santos A Cida O JT Diversões É o meu querido Tomás Você conhece Tomás Alô Tomás Um abraço para você O A Dalila O Valsinelli Rodrigues Está lá em Olho d'água Das Flores Acompanhando nosso programa O Tony Jovino Meu querido Tony Que saudade Não é quanto tempo Ô Tony A gente precisa conversar O Tony está querendo Fazer divulgações Depois a gente Contato com a gente O Talisson Rodrigues Tony Jovino Já falei A irmã Luzia A irmã Luzia Você está aí embaixo Está lá em Caíbas A irmã Luzia Ela com o Mica Ela manda esse programa Para todo mundo Um abraço para a senhora A senhora mora no meu coração Sem pagar o aluguel O Sidney Fernandes Um alô para O Sidinho da Padre Sidinho do Padre Quero um alô Do Orival O Orival Manda um alô aí O Sidinho está vendo você Alô meu amigo Olha ele bota a pose Mestre o óculos E manda um alô Esse cara é topado O Dante Doce Val Meu querido Um abraço para você O Sidney Fernandes Gutenberg Santos Também a Simone Rocha A Quitéria Silva Boa noite Boa noite Alô Zoa De olho no programa Ah o Alô Zoa Está ligado Bate palma para o Alô Alô Eu estou esperando Rapaz Um dia que você vai Para o Devin Trazer também a sua filha Que é a Kívia A Kívia Zoa Vamos fazer uma noitada Aqui com vocês O Carlos Sena Boa noite meu amigo Marival Daqui está frio Mas acompanhando E em setembro Estarei por aí O Carlos Sena Eu sempre falo Ele é Gerson Essa música que você escuta Na entrada do programa Que fala das cidades Do Agrestes É do Carlos Sena Carlos Sena Ele canta muito Ele é de São Paulo Bola lá em São Paulo Está meio gripado Aqui está frio desse jeito Faz a fé lá Então um abraço Para o Carlos Sena Para todos aí Da sua produção Tá vendo o pessoal aqui Carlos Canta muito bem Só fiz oportunidade E o Carlos Ele E o Carlos sempre está lá No programa do Ratinho Está no programa Da Eliane Eliane Camargo Um abraço para você Em setembro Ele está dizendo E vamos trazer o Carlos Sena Aqui no nosso programa Ô Carlos Não é que nem o programa Do Ratinho não Lá tem umas meninas Umas gostosas Que fica dançando Aqui é o que foi Comandado para mim Ó Ó Carlos Sena É o menino de papai É Tá vendo Carlos Sena O que foi comandado para mim É a Lidiane O Antônio Ferreira O Tito Alagoano O Sandor Marivaldo Manda os parabéns Para a dona Socorro Mãe da Kelly Valdo Kenison Exatamente Parabéns aí para vocês E já hoje eu falei Viu Um abraço para a dona Socorro Parabéns dona Socorro Eu bato palma para a senhora Viu É A Valdo Kenison O Adalesso Ferreira Também acompanhando O Adilson Marivaldo Vitor Manda os parabéns Para a Jardiele Pinheiro Da comunidade Caldeirões Um abraço para todos vocês Do povoado Caldeirões E a Jardiele E da nova Silvana Farias A Eliane Araújo O Amor de Santos Para o cidador de Periquito Vamos para cima O que eu não acredito Para o cidador de Periquito é O que eu não acredito Aí já foi O Marcelo Oliveira A Eliane Araújo A Eliane Araújo A Eliane Araújo A Comedor de Jumenta Rapaz Para o cidador É o que Para o cidador Faz o que esse cara Hã? A Eliane Araújo Exterminador de Periquito Ah De aves Que tem a A pelagem verde Tudo bem É para o cidador A Josiete O Gabriel Lorema O José Marinho A Nanda Silva Vou também acompanhando o programa E o Fran Silva Daqui a pouco Tem mais alô Vamos lá Vamos trazer mais música Para você Ligadão aí no A Grécia de Os Vinte e Quatro Horas E o homem Apareceu? Cadê? Já deu um alô aí O Ismael? Oi Marivaldo Ismael rapaz Ele é o seguinte O Ismael trabalha na SMPT O cara está numa luta Ele tem no Joel Jeg Tira Tira de lá Aqui De perto do Colinas Aí bota não sei para onde O Jeg aparece lá Perto do Nascer do Sol Aí depois Ah pai está uma luta Oi Marivaldo Você acaba de ganhar Do Da mix variedade Uma roupa Moda fitness Para fazer academia Agora A determinação aqui Viu Marivaldo Você ganhou Mas vai ter que vestir a roupa E apresentar aqui Para ver Exatamente Mês É exatamente Gente Vamos ouvir Vamos ouvir o cantor agora O Lorival Quem é o cantor? Quem é o cantor? Quem é o cantor? Lorival Chega para cá Lorival Lorival Eu vou Fica aqui Lorival Eu vou trocar o óculos Porque ele já está com o óculos Nego Ney E quem gosta desses óculos É irmão do Ismael Mas pode falar longe Viu Pode falar longe É irmão Luzia Está lá Alô irmão Luzia Ele começa longe Vai o som ficar bonito Não Pera aí Fica aqui Alô irmão Luzia Não pera aí Tenha calma Pode falar aqui Que ela escuta Oi irmão Luzia Oi irmão Luzia Um abraço Um abraço A gente colocou esse óculos Exatamente Para Lorival Cantar para a senhora Lorival Como você vai cantar agora Lorival Felizmente A dona Luzia Eu penso que Ela é uma pessoa idosa Mas infelizmente A música que eu vou cantar agora É Raparigueiro Música da minha dorinha Quem disse que a irmão Luzia é idosa Meu amigo A irmão Luzia é do talo Está lá com o esposo dela O josa Vamos dançar agora A partir de agora Porque eu sou bonita Para eu ser bonita Eu tenho os olhos lindos Isso é porque eu vim naquele homem Porque eu tenho muitos homens Deixa eu falar rapaz Muito bem Então bora A música do Raparigueiro Música Raparigueiro O nome da música Você é da última vez que veio Não disse Muito boa Manda o alô para o pessoal aí Alô gente Obrigado Estou aqui de volta Olha Se você cantar mais distante Vai ficar mais bonita a sua voz A partir de agora é assim Não Ele bota e fica aproximando Deixa longe assim Pode deixar Pode voltar Não Deixa comigo É porque o ouvinte está lá Aí se ficar estourando Ele diz Mas a sua voz não está boa Não é Vai por mim Então vamos lá Lourival Santos O cantor Do povo Pereira É Lourival Pereira Eu pensei que era Vai lá Quem é o cantor? Eu sou raparigueiro Sou raparigueiro Quando eu chego numa festa Gasto todo o meu dinheiro Quando eu chego numa festa Gasto todo o meu dinheiro Quando eu chego numa festa Não quero sair marrião É forró É cachaçada É mulher É curtição Quando eu chego numa festa Não quero sair marrião É forró É cachaçada É mulher É curtição É o risco É cerveja Chucucão As gatinhas Eu chego a boca da noite Só saio de manhã É o risco É cerveja Junto com as gatinhas Eu chego a boca da noite Só saio de manhã Eu sou raparigueiro Sou raparigueiro Quando eu chego numa festa Gasto todo o meu dinheiro Sou raparigueiro Sou raparigueiro Quando eu chego numa festa Gasto todo o meu dinheiro Sua Quem é o cantor Eu sou raparigueiro Sou raparigueiro Quando eu chego numa festa Gasto todo o meu dinheiro Eu sou raparigueiro Sou raparigueiro Quando eu chego numa festa Gasto todo o meu dinheiro Quando eu chego numa festa Não quero sair marrião É forró É cachaçada É mulher Quando eu chego numa festa Gasto todo o meu dinheiro Sou raparigueiro Sou raparigueiro Sou raparigueiro Sou raparigueiro Quando eu chego numa festa Mas eu gasto todo o meu dinheiro Então eu gasto todo o meu dinheiro Fumo essa macharada do Brasil e do mundo Que tá com o fim do Orval Pereira No programa Fresh Music Ao vivo e a cores Gosto também Porque essa música foi feita pra isso Essa macharada Gasto todo o dinheiro Nas festas Pelo Brasil e Pelo Mundo É o Lourival É o Lourival Pereira É o Lourival Pereira Isso mesmo Muito bem E aí Lourival Sorteiro ainda? Sorteiro Sorteiro Mas já tem uns que Já tem um amigo É verdade Uma audiência Que tá dando Exi Maria E ainda mais Já tem os óculos Agora eu tenho uma notícia Que é muito boa pra você O trocidador de Periquito Ele tá doido Pra trocidar um louro também Não é? Traga ele pra cá Ô Lourival Pode sentar ali Pode sentar Pronto Pronto Inclusive eu posso mandar um abraço? Mô rapaz mande Rapaz passou namorada Olha Eu gostaria de mandar um abraço Pra galera racha do posto Sábado eu fiz um show pra eles Oxente Adorei Gostei Da onde é o pessoal? Galera racha do posto Racha do posto Racha do posto Atopel Ah o pessoal no Atopel Que escuta muito Racha do posto Atopel No racha do posto No racha do posto Ah tá certo Um abraço pra toda a galera E a agenda do show? Fechou aí? É um momento marcado não Mas pra contratar você Não rapaz Pra contratar você Nosso amigo Rael Fala com Fala Nosso amigo Rael Fala com o Rael Muito bem Pode sentar ali Vai tomar água Deixa eu ver aqui Quem tá vendo Nosso programa O Silvio César O Zé Zalagoano Marivaldo Hoje tá bombando Valeu Ô Silvio Um abraço pra você Silvio Quando é que o Rael Quando é que vai trazer o Silvio O Silvio O Silvio É velho O cantor Cada um Ele sai Ele entra Ô rapaz Aqui nem a casa De uma joana não Rapaz Você fica aqui Que o povo lhe vê É aqui A gente diz que era Põe naquela porta Ele sai por uma Entra pela outra Ele tava assim Que é sócio É sócio já Meu alô Silvio Um abraço pra você Depois localizei Com o Rael Que a gente quer Trazer você Dessa moral Aqui pro programa também É o José Cícilo O trocidador de Periquita Zenei Eu trocido o ouro também É o Ivan Sam Também acompanhando É o Anderson Santos América Fonte Já falei O Edmilson França O Ismael Maurício Marivaldo A luta é grande Ele tá falando Referente aos animais É animal demais Nessas estradas aí Jô Freitas Muito obrigado E hoje O pessoal sabia Que você estava pra vir aqui Tosser café Tosser bolo Tosser suco de Exatamente De maracujá Anunciaram a sopa Que não chegou Agora quando a mãe Não tem nada Oi? Com a doação Agora a mãe Não tem nada Hoje só foi pra Quando é amanhã Eu fico aqui De gola seca Na maioria da manhã A gente fica aqui Nem água oferece pra gente Quando bota a caneca seca Não acredito O Leandro Pereira O Leandro Pereira Também tá assistindo O programa Alô Jô Obrigado Jô Quem mais tá acompanhando O programa O Davi Santos Ismael vai ganhar um troféu Como maior pegador de gênero De geral Fala com o Leandro de jumenta Fala com o Leandro de jumenta O Júnior Sandes O José Francisco da Silva Assistindo o programa A Clownice Ferreira Alô A Clownice lá A Cisabel Um abraço pra vocês A Cisabel Pra o Vafá Pra Clownice Pra todos aí da família O Darlan Pereira Alô Darlan Obrigado Darlan Pela audiência Você viu Pense um homem Rapado e guerreiro É esse Loura Ó Loura Tá vendo aí A informação do seu bolo É a Marinete Dos Santos Acompanhando o nosso programa A Cidinha Santos Também o Cícero Santos Acompanhando a Grécia O Gilson Braga Alô Gilson Tá a Genilda Giró A gente tá lá em São Paulo Deu a da graça Né Genilda Obrigado Por você estar nos assistindo Então vamos ouvir agora O meu querido Gesso O cantor Vai tocar ali pro Gesso Que o Gesso vai cantar E daqui a pouco A Thalita A Thalita tá ali Descansando Pra daqui a pouco É... Voltar a cantar Mas antes eu quero abraçar O Balmã Alô Balmã Muito obrigado rapaz Pelo carinho da sua audiência Em seu nome O que foi aí? Tá tudo ok? Eu posso continuar abraçando O pessoal Eu quero abraçar o Balmã Em seu nome Eu quero abraçar O ex-prefeito Luizinho O nosso secretário De obras e urbanismo Também a mãe de Balmã É a... A Suiene Que foi prefeito da cidade A toda a família aí Do Balmã Acompanhando o nosso programa Também acompanhando O Agrest News Eu não consigo falar assim Vocês resolveram tudo Certinho aí? Pronto O Cadeira O Cadeira Fica bem aqui Tá tudo ok? Eu posso continuar né? O Cadeira O Ivan O Ivan é tio Do meu querido Afrânio Que tá lá em Fortaleza Ô Ivan Inclusive Eu tenho contato Do Ivan Que o Ivan Tá querendo divulgar Aqui com a gente Não é? É... E ele é representante Da Arafruta E polpa de frutas Mas diz Ivan Que é aprovado isso aí É aprovado Então vamos trazer pra cá Essa polpa de fruta Pra gente divulgar aqui Tá bom? Abraço pro Ivan Pra mãe dele Rapaz Eu me esqueço É uma pessoa muito bacana Uma pessoa muito do bem É... Esqueci o nome da mãe Do Ivan Lembro do pai dele Do saudoso pai dele Que era o... Da ambulância É o pai da Lúcia Não é? É o baixinho da ambulância Gente, muito bom Abraço pra todos aí Da família Do meu querido Ivan E também o Del Baiano A Lúcia A Rose O Afrânio O Afrânio Esse tá lá em Fortaleza Soldado no quartel Quer serviço E agora vamos cantar o que, Gesso? Vamos cantar Ô Gesso, fala mais um pouquinho Mais distância Vamos cantar o fim Com a Altemar Dutra, né? Qual é o fim? É o fim, é De Altemar Dutra Olha, gente Oi? Uma luta Meu sublime Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul Marconi, sim Mandando pra meus primos aqui em Campo Grande Minhas tias Também Pode mandar um alô aí Um alô pra esse Brasil inteiro E pra todos vocês Um prazer imenso Assistir esse programa maravilhoso Muito bem O pessoal tá no Piauí E aí nesse mundo No Piauí Todo mundo Tem gente A gente tem um ouvinte aqui Viu? Um telespectador A menina que ela é daqui A Maria José A gente conhece ela Menininha Ela tá em Londres Sempre que ela pode Ela acompanha o programa Semana passada Tinha um Outra atração Que a gente trouxe Que foi o Dio Ô Dio, um abraço pra você Um abraço pra Divaldo Siqueira Olha o vereador Qual é o O nome do vereador É o Zé Zé Nildo Eu tô sem música nenhuma Pode terminar uma reza Pra ficar rezando aqui pra gente Daqui a pouco ele canta Então é um abraço pro Zé Nildo Lá Na região de Pelé É assim O programa, graças a Deus A turma tá gostando Então, olha Eu quero falar A música brasileira É muito rica A música é muito rica A musicalidade do povo brasileiro É muito grande Agora não é todo dia Que a gente escuta Eu tenho uma doutra Não é? Então, essa música Eu quero Pode falar aqui Eu me apeguei Peraí Sou muito fã das músicas de Altemar Eu dou criança Pode falar mais de chão do pouquinho Sempre eu canto as músicas de Altemar É Não é todo dia Eu sempre canto Eu pareio Eu canto todos os estilos Manda essa música Pra quem? Pro Silvio Você conhece o Silvio? O Zésar Lagoano Ele tá ouvindo nosso programa Cantou também Silvio Vou mandar essa música pra você É tão O Sanduoli Tá escutando a gente E hoje é o aniversário Da sogra do Sandro E ele nem me chamou Nem chamou a gente Então é assim Olha o macho Chama a gente pra comer bolo lá E eu gosto de bolo A dona Socorro Gosta roupa a dona Socorro A dona Socorro Tá comendo bolo aí Tá, não sei Tomando bolinho pro canto O Sandro O Sandro tá lá comendo as galinhas Da mulher tudinho É o que o Ailson faz O Ailson Ele é elefé Com o regime da dona Eurídice Cunhado desse macho aqui Lá não tem mais galinha Eu ainda fui comer umas duas lá Mas o Zé Tá ali coisa Mas foi as que sobraram Então aí o César Galinha Ficando desse tamanho E ele puxa o pauzinho Vamos falar de galinha Vamos falar de cantar Olha aí Altemar Dutra Na voz do meu querido Gerson Santos Obrigado Pessoal Deixa ver aqui Procurei Encontrou Porque não pode ficar fora do programa Vocês acabaram De tirar o programa do ar Eu anunciei Eu cantou E nem cantou Nem nada Qual é a música? Não Vamos lá A gente precisa Cantar Eu quero mandar um abraço Pra vocês Em batalha Alô batalha Alô Já na batalha Meu querido É o Germerson Um abraço Pro Germerson Lá em batalha Tá tudo ok O rapaz Pode cantar? Não Não vai lá Combina com a Fernanda Que a gente combinou isso antes Vê qual é a música Eu quero mandar um alô Pra vocês Em Palmeira dos Índios Desliga o microfone Por favor Alô Palmeira dos Índios Alô meu querido Antônio Menezes Um abraço Pra você Eu quero abraçar Lá em Palmeira dos Índios O meu querido Alexandre Divulgações Alô Alexandre Divulgações Um abraço Pra você Eu quero abraçar Agora eu saio de Palmeira Resolva aí Por favor Eu quero sair de Palmeira E eu quero ir até a cidade Trenque d'Arca Onde tem A Rádio Água Viva FM Meu querido Edivan Um abraço Pra Edivan Um abraço Pra todos vocês Quem está nos vendo aí Dona Ju Põe uma cadeira ali Pra que ele resolva ali Acompanhando o programa O Adilson Farias A Gleice Melo A Vanessa Melo A Vanessa Está lá em Salvador Alô Vanessa Muito obrigado Pelo carinho da audiência Vocês É uma família Maravilhosa É só Eu estou aqui no ar Não Eu quero fazer Alô Vanessa Um abraço Pra vocês Um abraço Pra o meu querido Marcos Da banda Tripioca Muito obrigado Pelo carinho da audiência O pessoal está lá em Salvador Esse som está chegando aqui Vamos lá na redação Pessoal lá de Salvador Muito obrigado Pelo carinho da audiência A Vanessa Ao Marcos Fico feliz Em saber que vocês estão Nos acompanhando A Riquel e Carla A Riquel também A acompanhando o programa A Maria Santos O Marcelo Oliveira Marivaldo Vitor Manda um alô Para os meninos Da banda Forró Pegada Safada O Valdirã Marcolino E o Almi Marcolino Eles são de Giraldo Ponciano Em Alagoas Mas estão aqui em São Paulo Na cidade de São Roque Um abraço Para vocês aí Da cidade de São Roque Muito obrigado Pelo carinho da audiência Já está certo? Vamos lá para sentar É, então vamos embora Não vai sair o Altemar Dutra O importante é que Qual é a música? Não encontrou o Altemar? Qual é? Qual é que está? Reginaldo? Fala no microfone Reginaldo Rossi? É do Reginaldo Pronto Então Enquanto O Altemar não chega Vamos ir Reginaldo Rossi Com o meu querido Gesso Santos Vejam bem vocês O que comigo aconteceu Eu aceitei Como coisas Dessa vida O encontrei Tão triste E só Cortado Eu tive Tanta dor Ela estava Tão sofrida E eu cuidei Dessa pessoa E me beijou Do meu grande amor E apresentá-la Ao meu melhor Amigo Por ele Ela Me deixou Meu Deus Deus Ela me trai Ficou Melhor Amigo Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ela me trai Ficou Melhor Amigo Meu Vamos lá Vejam bem vocês O que comigo Aconteceu Eu aceitei Como coisas Dessa vida Eu a encontrei Tão triste E só Cortado Eu tive Tanta dor E ela estava Tão sofrida E eu cuidei Dessa pessoa E me dei Todo Meu grande amor E apresentá-la E apresentá-la Ao meu melhor Amigo Por ele E ela Que deixou Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ela me trai Ela me trai Com o melhor Amigo Meu Deus Meu Deus Ela me trai Com o melhor Amigo 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 Essa aí é o cantor Gerson Santos Gerson Música muito bonita Não saiu a do Alte Mar Mas essa aí Mas essa é boa Gente Ninguém está aguentando Mais Negócio de Rabeta no chão Rabeta no chão É uma música só Uma música de duas notas Essa semana A semana passada Eu estive lá em Salvador E eu conheci o Marcos Que está lá nos vendo agora Com a esposa dele A Vanessa E você vê a musicalidade Não é? O cara canta Agora também tem o momento Que essa música de fuleira De repente o cara está Numa festinha lá Aí sai Agora não pode Estar toda hora Essas coisas não Não é? Então o Marcos Um abraço pra você Um abraço pra todos Que fazem a banda Tripioca Vamos cantar mais uma música? Vamos botar o gesto Daqui a pouco A sua filha Esse aqui é o pai Da Talita Você solta Próximo aí Que vamos ver Eu quero Mandar um abraço aí Sabe pra quem? Pra o pessoal Do Sex Dossura Sex Shop As melhores marcas De produtos sensuais Do atacado E no varejo Com os melhores preços Para a revenda Sex Dossura Sex Shop O WhatsApp é o nove Oitenta e um trinta e dois Meia dois vinte e set Instagram e Facebook Arroba Sex Dossura Sex Dossura Sex Shop Fica em Arapiraca No final da rua Pedro Corrêa Próximo à praça Antônio Ribeiro Em Arapiraca E mais uma vez Eu quero informar Que a Prefeitura Geraldo Bonciano Através da Diretoria De Indústria e Comércio Informa que Em virtude das comemorações Ausivas à emancipação Política Geralense A Feira Livre Da próxima segunda Dia quinze Será antecipada Para sexta-feira Dia doze Desde já agradecemos A compreensão De todos Prefeitura de Geraldo Bonciano Construindo O futuro hoje Então A feira Vai ser Na próxima sexta Abraçar A minha amiga Kívia Da Bombonieri Confeitaria Arco-íris Ela que está patrocinando Aí a menina já ganhou Uma sexta A menina ganhou E o apresentador Vai ganhar também Tenho certeza Não vai não Ele não vai não Ele não vai não E nem certas pessoas Que tem aqui Não vai O que? Não acredito A dona Ju A dona Fernanda Vai ser só Pro lado de cá Esse doce Que vai vir Só pro lado de cá Pro lado desse pessoal aí Agora é Traz uma água amanhã Pra eles Tá bom? Enquanto a gente Como um docinho aqui É mesmo? É verdade Olha Tá chegando As outras previsões Mas antes das previsões Vamos ouvir mais uma música Com o Gerson E daqui a pouco Tá linda Tá linda Tá só linda Tá linda É daqui a pouco Solta a próxima música Meu querido Do teclado É o lodo do teclado Vamos lá Simbora Gerson Santos ao vivo Amor verdadeiro Que a gente fez Dá um desespero Querendo te ver Não deu Não deu Pra te esquecer Não deu Não deu Pra te esquecer Vambora sim Quem é o cantor? Tanto mais o tempo passa Eu fico sem graça Nas lembranças suas Eu me fico sem graça Cagando na praça Cagando na rua Essa noite é longa E cumprida E eu me entrego Avenida Amanhece o dia Na calçada fria No fim da avenida Amor verdadeiro Que eu fiz com você Dá um desespero Querendo te ver Não deu Não deu Pra te esquecer Não deu Não deu Não deu Pra te esquecer Alô meu Brasil Quanto mais o tempo passa Eu fico sem graça Eu me fico sem graça Cagando na praça Cagando na praça Cagando na lua Essa noite é longa E cumprida E eu me entrego Avenida Amanhece o dia Na calçada fria No fim da avenida Amor verdadeiro Amor verdadeiro Que eu fiz com você Dá um desespero Querendo te ver Não deu Não deu Pra te esquecer Não deu Não deu Pra te esquecer Amor verdadeiro Que eu fiz com você Dá um desespero Querendo te ver Não deu Não deu Pra te esquecer Não deu Não deu Pra te esquecer Não deu Pra te esquecer Obrigado meu Brasil Bom gente Uh Se você também quer dançar Bora Vem embora Vem embora Vem embora Vem embora Que eu ia ser Por aqui Ô Ô Praxe Ô Bora Bora Ô Meu Brasil Cabelinho baixinho Bigode infininho Seu solteiro Obrigado por assistir. Alô Messias, um abraço para vocês, fico muito feliz em saber que os companheiros das emissoras de outras partes do estado também acompanham o nosso programa. E eu quero mandar um abraço e dedico esse programa a vocês aí da minha linda cidade de Messias. Essa cidade maravilhosa de um povo muito acolhedor. Eu já estive aí na cidade de Messias e gostei de vocês de graça, sempre cheguei. Quando a gente chega numa cidade que o povo é hospitaleiro, todo mundo gosta. Eu estive lá em Messias e parabéns aí para vocês, viu? Aqui está chovendo bem. E aí, como é que está? Dá um salvo aqui para a gente, para a gente aproximar mais desse contato com vocês aí da Rádio Web Messias. Tá bom? A Edivone Bispo. Oi, boa noite. Cheguei. Vamos lá, ouvir música boa. A Simone Rocha. A Edivone Bispo. Claudete da Silva também acompanhando. A Juliana Farias. A Juliana... O Givanildo Ferreira. O Alassi acompanhando o programa. O Denilson. Denilson Maxon. O Claudivão. O Vamperoba. Alô, meu querido. O Vamperoba. Ô, dona Ju, o rapaz, o Manuel, né? O Manuel do Salão de Beleza. Como é o nome? Manuel, vamos! Alô, Manuel! Um abraço para o meu querido Manuel. E eu quero um abraço todo especial para vocês da minha querida cidade de Traipu. Muita gente aí em Traipu acompanhando também o nosso programa. Vocês aí das cidades ribeirinhas, Porto Heldo Colégio, vocês aí de Penedo, o pessoal também de Igreja Nova. A todos vocês, o nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Vamos! Ficou preso, tá? Oi? É um tal de José Lucas. Recebendo informação aqui, é José Lucas. E é do santo e que estava roubando aqui. Imagina esse irmão do capeta. Ô, José Lucas, um abraço para ele. Ah, lá não pega não. Não pega não. Ah, e hoje ele vai reclamar, eu vou com o Mário. A esposa, como é não, a senhora é? Dona Erivalda é a esposa do Gerson. Nessa chuva, não foi bom não a noitada do... Como é não, o cara? Ô, José Lucas, não foi bom não a noitada hoje, não foi, José? Vai dormir no frio. E ele lá deve estar reclamando. É isso, puto, você não é só não aqui na cadeia, é? Tenhão, Lucas. Não avisaram não, foi. Ah, o couro é quente. É, exatamente. Está lá, na cela lá da central de polícia, toma juízo. Ô, Lucas, foi roubar o rapaz. O cara está vindo da faculdade, irmão. Esse rapaz que você roubou, se você não sabia, alguém diga para o Lucas que esse rapaz, a vida dele é estudar. Não faz outra coisa. O menino está lendo um livro. É uma pessoa do bem, sem maldade. Aí desce do ano, passa o dinheiro da faculdade, desce. Aí vai o Lucas tomar o telefone na carteira do rapaz. Ô, Lucas, faz isso não, velho. Vai tomar juízo. Dá para meditar hoje à noite, né? Aí não tem a um lençol não, viu? E quando a família leva, às vezes os cabra que já estão lá, tomam lençol. Ainda tem isso. Os cabra lá, lá o filho chora e mãe não vê. Ô, Madame Glória, vamos falar o seguinte. Vamos colocar a Thalita para cantar a música. E você volta já com as previsões. Ô, Thalita, vem para cá. Vamos cantar mais uma música. Vamos ouvir a voz, a voz belíssima da Thalita, que está engrandecendo o nosso programa nessa noite. Ô, Thalita, qual é a música que vai cantar agora? É de quem? Marília Mendonça. Thalita, por favor, se você pegar aqui no... De Marília Mendonça também, qual é a música? Bem pior que eu. Bem pior? Que eu. Essa música é choradeira, né? É choradeira? Exatamente. Não, eu quero saber, é choradeira. É uma música de sofrência, é? É. É de sofrência. Então, na voz da Thalita Santos, bem pior que eu. Música de Marília Mendonça. Música de Marília Mendonça. Música de Marília Mendonça. Em tuas horas de prazer, bem pior que eu e você E que nem deixa ela e nem deixa de me ver Bem pior que eu e você Desconta sua raiva em tuas horas de prazer Eu venho porque eu não tenho nada a perder Já você Primeiro que eu nem devia estar aqui Segundo você não tinha que ligar pra mim Mas você ligou e eu atendi, eu penso não Mas falo sim E bem pior que eu e você E que nem deixa ela e nem deixa de me ver Bem pior que eu e você Desconta sua raiva em tuas horas de prazer Um bem pior que eu e você E que nem deixa ela e nem deixa de me ver Um bem pior que eu e você Desconta sua raiva em tuas horas de prazer Eu venho porque eu não tenho nada a perder Eu venho porque eu e você Muito bem! Essa é a Thalita Santos Muito bem, Thalita Você canta, você canta, tudo bacaninha Thalita, não senta agora não Porque vamos aí pras prêmios Qual é o seu signo? Leão Ó, vamos pras duas prêmios Já passou o signo do Leão? Vem pra cá, madame Lorete Lê o signo da nossa cantora Comra pra cá, Thalita Fica aqui, vamos dividir a tela com ela aí Pode passar o microfone pra ela Chegando Previsões Astrológicas Passou, Leão Sagitário 22 de 11 a 21 do 12 Quem é Sagitário? Marcelo Oliveira, está ligadão no programa Trambiqueiro Gilziane Gilson Braga Rubi Macedo Vivian, filha da Valéria Rubenia Liliane Rodrigues Beijão, Liliane É bom quando você encontra Quem te entende e vibra com os mesmos assuntos Não é mesmo? Hoje é dia de socializar ideias, planos e esperanças Há uma tendência de enganos Mas isso pode ser contornado com sua experiência Capricórnio Fernanda Genilda Giló Maria Clara Braga Rose Santos 22 de 12 a 20 do 1 Mais um dia para você circular por aí com elegância Dando um show de presença e equilíbrio O desafio é parecer cheio de disposição e confiança Mesmo que por dentro A preocupação marque presença Capricórnio Aquário Eu Marivaldo Nayane Quinha Correia Vitor Yuri Morição Sebastião E Dona Inês do Paraná 21 do 1 A 19 do 2 Suas antenas conectadas ao futuro estão super ligadas Temas com justiça e equilíbrio social estão em destaque São forças que mobilizam você a ir além do conhecido e do convencional Peixes Quem é Peixes? Ana Clara São Paulo A filha do Valdir Glauci Fernanda Estela Psicóloga Vandelei Gomes Rio de Janeiro A nova minha cunhada Fabiana Gomes E Simone Rocha Está em São Paulo Simone Beijão 22 do 2 A 23 Você estará sensível A modas Correntes de pensamentos E tendências coletivas Nos próximos tempos É sua decisão fazer disso algo bom Que pena se deixar levar Errando de vez em quando Pé no chão Simone Sempre no oferecimento de Big Burger Organização Ivanildo e Júnior Estacionamento Brotinho Organização Ildo Soares Papai Porque eu sou bonita Eu sou bonita Eu tenho os olhos lindos Isso é porque eu vim naquele homem Porque eu tenho muitos homens Essa aí é a madame Que volta Volta quinta-feira Amanhã Amanhã tem Amanhã tem Amanhã Bota essa câmera aqui O pessoal quer te ver Amanhã tem o Charles E amanhã tem mais previsões Astrológicas Inclusive Vou convidar você Para amanhã Programa excepcional Das quatro-feiras Quando a gente fala de vida Fala Das dependências químicas Todo mundo convidado Com o meu querido Charles E geralmente ele traz um convidado Traz um tema bacana Aqui para vocês Eu quero abraçar o pessoal Da Guarda Civil Municipal De Geraldo Bonciano O pessoal lá de Da base de Cana Fístula E também o pessoal da base Aqui do centro Da zona urbana O pessoal da nossa Briosa Polícia Militar Os que fazem O CISP CISP de Geraldo Bonciano A todas as guarnições O pessoal da Polícia Civil E as forças De Segurança Pública Receba um abraço De todos nós Que fazemos O Agreste News 24 Horas Chega Aproveite Enquanto a Thalita Está aqui Compartilha aí Mande para as pessoas O Agreste News 24 Horas Olha Esse é o original Se aparecer outra aí Não vai funcionar O original é esse O que traz os cantores Dá oportunidade Para o pessoal Aqui da região Pessoal de outras cidades Aqui do Agreste Para mostrar a sua voz Olha Talita Muita gente Não Possível Talita Nesse Brasilzão De meu Deus aí Viu Gerson Nem sabia né Que existia Nem o Marivaldo Ali estão E estão Acompanhando Lá em Salvador Está o Marcos E também a esposa dele Vanessa Manda um abraço Para o Marcos Um abraço Para o Marcos Para a esposa Vanessa Para a esposa Lá em Salvador Acompanhando O programa Agreste News Olha E você Já acessou O nosso site Bom Então é fácil Gente Olha AN24horas.com.br 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 Você acessa E lá vai ter muita notícia Vai ter informação Amanhã já vai estar Esse programa Vai ficar passando lá Entendeu Tem outras informações E em breve Está entrando no ar O O nosso Rádio Web A Agreste News Rádio Web Tá bom É AN Um abraço Mais uma vez Para o pessoal De Messias A Messias É a terra do governador Do estado A terra do senador Renan Calheiros A todo o povo Aí de Messias O meu abraço Muito obrigado Pela audiência É a Messias É a Messias Rádio Web A todos os comunicadores Muito obrigado Tem mais música Para a gente? Tem mais? Não tem mais Não tem? Não tem Talita Você olha para um lado Tem? Tem Olha para a câmera Tem mais música Para você Tem Pronto Então Talita Santos Volta a cantar No programa Daqui a pouco A gente volta Pra mim foi fácil Já sei como resolver Simplificar o jeito De te esquecer Até que foi fácil Eu tô legal assim Ah Mas Quem é que eu tô querendo Mesmo enganar Fica difícil Até fácil Sentir o gosto meu Se misturar com o seu E vamos levar junto Essa briga lá pro papo Coloca ela pra dormir E puxa em outro papo E aí tem jeito ou não tem Eu e você, meu bem Já tenho resultado O meu lição dobrado Já tá todo bagunçado E o teu cheiro no meu papo Tá de brincadeira Já que esqueceu De tudo o que aconteceu Aproveita e faz amor Comigo a noite Com o sol dobrado Já tá todo bagunçado E o teu cheiro no meu papo Tá de brincadeira Já que esqueceu De tudo o que aconteceu Aproveita e faz amor Comigo a noite inteira E vamos levar junto Essa briga lá pro quadro Coloca ela pra dormir E puxa em outro papo E aí tem jeito ou não tem Eu e você, meu bem Já tenho resultado Meu leçom dobrado já tá todo bagunçado E o teu cheiro no meu quarto tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo que aconteceu Aproveita e faz amor comigo Meu leçom dobrado já tá todo bagunçado E o teu cheiro no meu quarto tá de brincadeira Já que esqueçou de tudo o que aconteceu Aproveita e faz amor comigo a noite inteira Essa é a Thalita, Thalita Santos Muito bem, Thalita Olha, a nossa produção aqui é você que vai terminar o programa Você vai cantar aquela primeira música Tá bom? Senta ali, toma uma fugazinha e tal Daqui a pouco a Thalita volta pra gente reviver a primeira música do programa Mas enquanto a Thalita não vem Vamos botar o galeguinho de Zão Azul pra cantar mais uma Vamos lá, vem pra cá, Gerson Acompanha ele ali, o Gerson canta uma Tem mais uma pra você, né, Gerson? E tem mais uma também pra o Lourival Lourival Pereira Lourival, se você falar mais longe desse microfone A sua voz vai ficar suave Lourival Pereira Lourival Pereira Muito bem Olha, daqui a pouquinho, na última notícia A mãe do suspeito O Iti David Mandins Que primos brigaram por ciúmes Com o homicídio que aconteceu já tarde lá em Craibas E daqui a pouco, na última notícia A gente tem destaque aqui no programa Tá tudo ok, Fernanda? Pode botar o rapaz pra jantar? Então, Lourival Pereira Cantando mais uma no programa Quem é o cantor? Essa menina, ela é o meu xodó Ela é carinho, ela é minha paixão Meu xodó Ela é carinho, ela é minha paixão Lourival, quando dança no salão Seu requebrado vai descendo até o chão Lourival, quando dança no salão Seu requebrado vai descendo até o chão Lourival, quando dança no salão Seu requebrado vai descendo até o chão Rebola, bola, menina, rebola, bola Vai rebolando, vai descendo até o chão Rebola, bola, vira pra lá e pra cá Também se rebola Bola, bola, menina, rebola, bola, vai rebolando, vai descendo até o chão Quem é o cantor? Quem é o cantor? Quem é o cantor? Quem é o cantor? Bora, vai, Pereira Essa menina, ela é um mochadão Ela é carinho, ela é minha paixão Essa menina, ela é um mochadão Ela é carinho, ela é minha paixão Louca, banda, dançando no salão Seu requebrado vai descendo até o chão Rebola, bola, menina, rebola, bola Vai rebolando, vai descendo até o chão Rebola, bola, menina, rebola, bola Vai rebolando, vai de cima até o chão Rebola, bola, vira pra lá e pra cá Rebola, bola, que eu também sei rebolar Rebola, bola, menina, rebola, bola Vai rebolando, vai de cima até o chão Rebola, bola, vira pra lá e pra cá Rebola, bola, que eu também sei rebolar Fozinho gostoso Quatro quadrilha do São João, do próximo ano, se Deus quiser Rebola, bola, bola, bola Rebola, caiano, gota serena Vou pegar tu hoje Venha pra cá, chegue Eu quero agradecer a você, estamos chegando aos momentos finais do programa Foi muito bom, em breve você vai estar de volta aqui Deus quiser Vai mandar um alô aí pras meninas e tal, o contato é o Rael né O número de contato é com o nosso amigo Rael, meu empresário Olha, eu gostaria de mandar um alô pra galera de todo o Brasil Que tá nos assistindo Obrigado mesmo gente, obrigado, obrigado mesmo Obrigado de coração, obrigado a você Marisvaldo pela humildade de estar pouco a pouco apresentando o músico que tem na nossa região Porque se não tivesse programa com esse A galera que já curteu aqui o Louro Rapereira Não sabia nem que existia Não existia, exatamente Talita Santos, Jéssico Santos também A galera não sabia que existia Agora tá sabendo que existe Tá sabendo que existe Peraí, ele quer falar o que? Deixa ele falar, senão não deve ir no programa Ele tá pedindo pra mandar um abraço pra Vitória, irmã dele Eu tirei o bilhete aqui E o bilhete que foi sorteado Que eu tirei, caiu na irmã dele Vitória, canafista né Abraço pra você Vitória Dei essa história pra você Muito bem, agora você vai tocar Você vai tocar, ele dá a sua direita do jeito Você vai tocar, Lourival E daqui a pouquinho tem mais a Pode vir pra cá, Jéssico A cantora Talita É que vai terminar o programa Mas vamos trazer aí o Tá tudo certo aí, Fernando? Vamos trazer o Gesso Quem tá nos vendo aí, Dan Gil No finalzinho do programa Ainda tem a Talita pra cantar Não sai daí não, viu gente? O Walter Vigino da Conceição Acompanhando o programa A Mariana Mariana Durais Luan Ferreira Ô Luan, um abraço pra você, Luan O Reinaldo Ferdes A Tânia Maria do Nascimento Acompanhando o programa A Grace Kelly O Léo Rosa Lima Cícero Militão Alô Cícero, um abraço pra você, meu querido Tá vendo? Aqui é topado Aqui é até embaixo A Grace News A Milken Soares da Silva Acompanhando o nosso programa Aqui mais também A Adriana Silva Fala, Adriana, abraçar o Chico do Correio O Chico no pé do programa O Joãozinho A Luana Cabral O Dona Eurídez Continua ligadinha por lá O Marcelo Oliveira Alô Marcelo O Cícero Pereira O Alisson Correio O Alisson Sené Correio Alô Alisson Em seu nome Eu quero abraçar O Sr. Jazon Pode vir mais pra cá Abraçar o Sr. Jazon A Dona Cícero O DEL, né A todos aí da família de vocês As meninas O meu querido O meu melhor abraço Pra todos vocês Aí da família Sené Correio O Ivão Sã Esse tecladista Fica só enrolando Se fazendo Que está tocando Olha, tá vendo aí O que eu disseram com você? O quê? Não acredito É, o Ivão Um abraço pra você, meu querido O Fernando João Pedro Tá acompanhando também o programa E quem mais? O Fernando Lubida Meu vereador Fernando Lubida O vereador lá de Itaipu Ele é de Santa Cruz, né Todos aí da família de seu vídeo Um abraço Obrigado, vereador A Silvânia Balbino de Oliveira Também acompanhando o nosso programa Edna Ramos Alô, Edna Obrigado pela audiência Pelo carinho A Meca Sandes O Gilson Braga Continua com a gente A Maria das Graças A Leila Rosa Também acompanhando A Grécia de José Tomé dos Santos Alô, José Tomé Um abraço pra José Tomé Meu avô era José Tomé também Sabiam? Eu não sabia agora pra saber Um abraço pra toda a família Tomé Deixa eu ver mais aqui No finalzinho do programa O Diego Ferreira O Edivaldo A Pedriane Lino da Silva A Zé Santos O Iudinho Neto Alô, Iudinho O Iudinho é filho de quem? É filho do Ivanildo Um abraço pro Ivanildo Pra o Iudinho Pra todos aí da família O João Pedro tá dizendo Talita merece a oportunidade Na música nacional Parabéns É o momento E viu João Tem muita gente boa Que tá precisando De um espaço Não é? Infelizmente A mídia Ela bota Quem tem dinheiro Não é Gesso? Não é fácil Mas confia no seu talento Viu? Minha querida Talita Tem espaço pra você Tem gente aí Que não sabe cantar E conseguiu? Ela consegue, né? É não desistir Tá bom? É Outro cidador Tá assistindo também O nosso programa Olha Eu quero Já agradecer ao Gesso Né? A família do Gesso Que veio hoje aqui Ele trouxe mulher Menino Trouxe todo mundo Não é? Então eu fiquei feliz Com a sua vinda Um cochiluzinho Um cochiluzinho Mais Dá um cochiluzinho, né? A pequeninha A pequeninha Tem quantos anos? Um e nove Iorrona Então vocês estão nos vendo Aí do Brasil Eles estão a quantos quilômetros É daqui pra lá Dá 58 quilômetros, né? É uma cidade deles, né? É? É 25 quilômetros? Então é 25 quilômetros Esse geral Tá chovendo Mas vamos daqui a pouco Fé em Deus O nosso produtor Quem vai levar esse pessoal Até em casa Vamos aí Daqui a pouco você fala Cantou? É? Resolou? Pronto Então vamos ouvir A saideira Mas ainda tem a Talita Canta aí mais uma música Meu querido Gerson Obrigado meu Brasil Prazer mesmo Com todos vocês Esse locutor Mata meu Maricorio Aí fica Prometido Altemar Tá saindo agora Altemar Voltou Onde tu andarei Na série te encontrará E tu dou a lembrança Do quem ficou pra trás O amor Era lindo Era lindo Minha vida fez morrer E agora Só não basta Librar nada mais As estrelas que é louça Até nem brilham mais A voz A voz A voz A voz A voz Espírito Perindo ainda mais E a cada momento Sei o que você E os nossos Corações A sofrer Ai O Brasil A esperança A esperança Parece que morreu E do amor Só restou Para nós Mandei Só restou Para nós Mandei E assim Eu tenho aqui escrito em todos você do Brasil Pelo meu Brasil querido Estudindo com essa emissora maravilhosa Meu amigo Marivaldo Com toda sua produção Meu amigo Lerinho A minha filha Thalita Santo Minha esposa Thalita Farias E mais a minha filha Manga Hanna E esse rapaz aqui É um prazer imenso estar com ele Obrigado Marivaldo Obrigado Zé Muito bom Para levar o seu cheio da Thalita Quase que não sai a música do Altamar Olha mas tem coisa que funciona Mas olha Veio na hora certa Ele veio Na hora certa Não é Na hora certa Aí ela me pegou de surpresa Mas aí Mas veio na hora certa Eu assim Acreditei no meu talento É Você é de propósito A Fernanda é assim Ela disse Não vai tocar essa Não vai tocar essa música agora não Mas o Brasil já me conhece E sabia que eu ia cantar Mas foi top de linha Muito bem Mas eu prometi para vocês Vocês pensavam que não ia sair a música Mas saiu Mas eu estava com ela já Estava só tomando um pouquinho d'água É Obrigado meu Brasil Peço senta a vista com a água Tá bom Olha gente Vamos aí para a última notícia do programa E daqui a pouquinho A última música do programa de hoje Com a minha querida Thalita Tem mais gente vendo a gente? Tem mais gente nos vendo? Dona Ju Tá sem música nenhuma Eu tenho que falar gente Então olha A Silva Neide Vitorino O Fran Silva O João Pedro Linda Melodia Gesso Tá vendo? O pessoal tá gostando aí Mas é uma melodia Porque não é uma música Então você Tá chegando agora Então não é uma música boa assim Que escuta todos os dias O José Carlos Alô José Carlos Um abraço O Paulinho Ferreira Também acompanhando já No finalzinho do programa A Adriana Leite A Maria Kett Malu Kett Obrigado pelo carinho da sua audiência Minha linda Um abraço para o seu esposo Para todos aí da sua família Oi A Adriana Leite Tá lá no Rio de Janeiro Muito bem Um abraço para o pessoal no Rio Lá no Rio Quero abraçar o DJ DJ de Giral E Meu querido Francisco E agora A Adriana Leite O José Antônio Olá José Antônio Roberto Santos Se bem acompanhando o programa O Cícero Aristides A Ginalva da Conceição O Ângelo Santos Quem canta é o Gesso Tá vendo aí Gesso? Parabéns aí pra você O Edvaldo Boa noite Aqui é de Maceió Olha o Edvaldo Tá lá em Maceió 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 an24horas.com.br an24horas.com.br Acessa E esse programa vai estar lá amanhã Com notícia Com informação E tudo o que você precisa Pra ficar muito bem informado Chegando a última notícia No programa Olha Craibas Mãe do suspeito E tia David Mandins Que primos brigaram Por ciúmes A mãe do suspeito De matar o próprio primo Após uma discussão No município de Craibas Crime que aconteceu Nesta terça-feira Ela disse que Eles brigaram Por ciúmes Porque ambos Se consideraram Filhos dela E Delbrando da Silva De 26 anos Conhecido como Júnior Foi assassinado A golpe de facão No pescoço Também Facão usada No ombro O principal suspeito Foi identificado Apenas como José Otávio Que é primo da vítima Em entrevista Aos 7 segundos A mãe de José Otávio Que não quis se identificar Ela disse Que criou ele E Júnior Foram criados Juntos Durante a infância Certo? Mas acabou Devolvendo o sobrinho Para a irmã Quando mesmo Chegou aos seus Aos 6 anos Ela contou também Que os dois Tinham problemas mentais E viviam a base De remédios controlados Os dois São meus filhos Mas discutiam Por ciúmes E os controlavam E os controlavam Para não beberem Sempre bebiam E brigavam Por minha causa E hoje Não consegui Controlar Disse a mãe Do suspeito Ela disse também Que ouviu gritos E viu o filho Biológico Com faca Mas acredita Que sobrinho E filho Adotivo Tropeçou E caiu Em cima Da arma Branca O que morreu Também era Meu filho Eu não consigo Encontrar O outro Eu faço questão De levá-lo Até a polícia Ele precisa Entender O que fez Afirmou a mãe Parabéns Para essa mãe Olha Ela falou Que Foram criados juntos O filho biológico O sobrinho Todo mundo Criado juntinho Ali Diz que tinha Problemas mentais Mas tinha Tal da cachaça Também Se o cara Já é doente E ainda bebe Aí acumula Uma coisa Com a outra Fato lamentável Que aconteceu Hoje à tarde Lá na cidade De Craibas E o que acontece A mãe disse Que se souber Ela vai entregar O filho dela A polícia Parabéns Para a senhora É assim que tem Que ser feito Não é É filho Mas infelizmente Tirou uma vida Se for uma vida Então É melhor ele aparecer Se entregar Para a polícia Ele não vai muito longe Até porque Ele disse Tem problema mental Então se alguém Souber do Parabéns Também pode ligar Para um 811 Que a mãe também Ela está sentindo A dor da perca De um sobrinho Que era considerado Como filho E de um filho Que ela não sabe Por onde anda Então Parabéns Para a senhora E meus sentimentos A essa família Infelizmente A tal da cachaça Tem que estar no meio É por isso Que sempre Nas quatro As feiras A gente está Trazendo aqui Um debate Sobre dependência Química Amanhã Meu querido Charles Se Deus quiser Vai estar aqui Para a gente Tratar desse assunto Se você tem problema A bebida Gesso Ela é boa Se é que é boa Quando o cara bebe Se controla Com certeza Mas é quando o cara bebe Para estar arrumando problema Então é melhor não beber De jeito nenhum O certo é não beber De jeito nenhum Mas quando começa A arrumar problema Ele está precisando mesmo De De ajuda E não é vergonha Pedir ajuda Lamentável Esse fato Esse episódio Que aconteceu Na tarde de hoje Lá na nossa Querida Craíba Cidade A poucos quilômetros Do Agreste Alagoas Gente amiga É final de programa Com essa a gente já vai embora Eu quero agradecer Aqui de público A É Ainda tem a música Eu quero agradecer Aqui de público Ao Lorival A Talita Ao Gesso Agradecer aqui a esposa A esposa A outra filhinha Que está ali Ao meu querido José O José de Dona Eurides E o nosso diretor Artístico e cultural O meu querido Rael Cajusa O diretor geral Diretor geral Do programa Está lá em casa Ele disse Para a mãe dele Olha eu estou de férias Eu passei direto Nas provas Então Rael Ele disse que não quer Perder um segundo Da férias dele E ainda disse Que hoje Eu assisti Um capítulo inédito Da carinha de anjo A aventura de Paliando Que ele não tem assistido Fica só aqui Na produção do programa Ele disse Olha vocês vão lá Me larguem Porque eu vou ficar em casa Vou cozinhar Fazer uns miojos Aí e tal Miojo Eu disse Eu já vi Estava de Coenco Mangiricão O meu irmão Tem nove anos Está lá O nosso diretor geral Alô Marival Tem música Tem atração cultural Então se liga aí No nosso programa De segunda a sexta-feira A partir das sete e meia E você pode acompanhar Reprisar Todos os nossos outros programas No agora No nosso site Na nossa web Rádio TV Entra lá an24horas.com.br Decore an24horas.com.br A minha querida Thalita Que vai encerrar o programa Daqui a Thalita Eu quero Agradecer aqui a Thalita Agradecer a toda a família Pode ficar aí Deixa só a Thalita vir E vocês aí Vão ficar por aí Vamos ver a Thalita cantando Thalita Você cantou muito bem Todas as músicas Agora a nossa produção Queria ouvir A primeira música Que você cantou Que era de Cobaia Cobaia Eita O emprego de cobaia E agora Começa a chuva Caiu Foi o dia todinho Não foi Fernanda Por isso você está Com esse pijama Com essa touca Com esse negócio Nos pés Exatamente Insiste em usar bobe Fernanda Ninguém usa bobe Mas não Fernanda Tchau 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 Meu querido Brasil Vou deixar vocês aí Na companhia Nessa voz gostosa Da nossa querida Thalita Cantando Com a baia pra vocês Olha Se Deus quiser amanhã Estaremos de volta Se aqui Eu não estiver Eu fui estar com Deus Mas se aqui eu voltar É porque Deus está comigo Tchau 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 Meu querido Brasil Fui Esse Marivaldo é show Arrasou Adorei Você tem um emprego pra me olhar E aí Que qualquer coisa Que me mantenha perto de você Posso fazer Caponê no cabelo Vigindo o seu sono Sei lá Até provo o seu beijo Pra ver se a barba vai me arranhar Posso ser o fiscal do seu olhar Nem precisa pagar Pego sua toalha Pra quando você sair do banho Posso ser a covaia Pra quando você tiver seus planos E quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim E quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Manda-me abraça e não saia Aceita esse emprego de covaia E não saia Aceita esse emprego de covaia Eu costumo a toalha Pra quando você sair do banho Posso ser a covaia Pra quando você tiver seus planos E quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim E quando for beijar alguém E quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Me prenda-me abraça e não saia Aceita esse emprego de covaia Me prenda-me abraça e não saia Aceita esse emprego de covaia Aceita esse emprego de covaia Aceita esse emprego de covaia E entretenimento Apresentação Marival do Vitor Viva! 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 Viva!